Bem, nós temos aqui outros convidados que, na medida que se fizerem presentes, a presidência os convidará para compor a mesa, aqui também de trabalho. Eu quero, antes de mais nada, pactuar aqui com os colegas como que é a dinâmica das audiências aqui da nossa comissão. Nós temos uma primeira parte, que são as exposições e considerações dos convidados à mesa, num prazo de até 10 minutos para cada intervenção, partindo da problematização e das motivações da audiência a partir da representação dos servidores, e depois a fala da representação de governo ou da própria junta, que deverá dar, então, as explicações ou os esclarecimentos para as informações necessárias. Numa outra etapa, a presidência abre a palavra para o público, abrindo as inscrições, até 10 inscrições de 3 minutos para as intervenções, e, sendo necessário, retorna à mesa para poder haver esclarecimento ou resposta de questionamento que tenha sido feito aos representantes que se encontram. No final desse processo, a presidência, nós vamos fazer os encaminhamentos que podem ser os requerimentos a serem aprovados pela comissão, com os pedidos de informações ou providências que se fizerem necessárias, como resultado da nossa audiência pública. Então, essa é um pouco a dinâmica que nós temos trabalhado na Comissão de Direitos Humanos. Então, como autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu queria rapidamente fazer aqui as nossas considerações iniciais. Primeiramente, que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia é o espaço que debate as garantias de direitos individuais e também de direitos coletivos. Então, não obstante, é normal que os trabalhadores das mais variadas categorias, seja do serviço público, seja do serviço privado, venham à comissão para poder tratar de algum tema, algum assunto, algum problema que, de alguma maneira, esteja ocorrendo com a categoria dos trabalhadores. Então, não é novo, não é novidade que a comissão tenha recebido, que a comissão venha recebendo este público. Nós já tivemos ocasiões aqui com os trabalhadores da educação, com os trabalhadores de segurança, agentes prisionais, de outros segmentos, da CEMAD. Então, aqui, mais uma vez, a comissão cumpre o seu papel de ouvir, dar voz aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado de Minas Gerais. Eu fui procurado pela Associação dos Trabalhadores da Junta, que me foi colocado algumas situações que estariam ocorrendo em desacordo com aquilo que os trabalhadores entendem ser um procedimento adequado, e também com a pauta. Há uma pauta reivindicatória, há um Estado de greve estabelecido, e a comissão, ela sempre também tem atuado na medida de contribuir com as mediações e com as negociações quando são possíveis e quando são necessárias. Então, é evidente que eu não vou aqui fazer a exposição das motivações da audiência. Fará com mais propriedade, e é o que motiva a presença aqui, as representantes da Associação dos Servidores. Posteriormente, também o Soliundolfo, representando aqui o Sintifisco, que creio também que tem informações importantes a serem tratadas, e depois passaremos para a representação de governo, quando se fizer presente, e também para a representação da Junta Comercial. Então é isso, meus amigos. A gente quer aqui poder, hoje, nessa manhã, fazer uma bela audiência, uma audiência de um bom debate, de um debate qualificado, e que ela, acima de tudo, além de fazer a problematização da situação, das condições dos trabalhadores, possa apontar para o futuro, possa apontar para as saídas, possa apontar para as soluções, e que a gente faça o esforço da negociação. Claro que o governo não tem conseguido ser 100% nos pleitos que têm sido apresentados, os motivos todos nós conhecemos, mas, em alguns casos, tem sido importante, temos conseguido ter avanço, pelo menos estabelecendo alguns acordos, alguns compromissos, alguns calendários ou cronogramas, que eu acho que também já sinalizam para possibilidades da melhora das condições dos trabalhadores. Sabemos que, hoje, o salário que é pago aos trabalhadores da Junta Comercial é um salário extremamente baixo, comparado a diversas outras categorias do Estado de Minas. É um salário muito baixo. E eu tenho conhecimento que nós estamos falando de uma Junta Comercial que é que tem dos melhores desempenhos no nosso país. Então, isso tudo não é fruto. O que faz a Junta Comercial e o que traz os seus resultados, evidente, numa combinação de um conjunto de elementos, de pessoas que atuam, mas é também os seus trabalhadores. São quem trabalha na ponta. Então, o pleito, eu tive conhecimento, ontem foi entregue um documento para nós, tive conhecimento de qual pleito, eu digo que é um pleito extremamente legítimo, eu digo que é um pleito extremamente necessário. E é isso mesmo, olha, na história do nosso país, as principais conquistas que os trabalhadores tiveram ao longo dos anos, e digo isso em diversos segmentos, categorias privadas ou categorias públicas, elas não vieram somente pelo bom senso, pela simpatia e pelo zelo do gestor e dos políticos. Elas vieram, acima de tudo, pela capacidade de mobilização, de organização e de luta dos trabalhadores. Então, o que eu quero dizer é que a luta é extremamente legítima, e ela tem que ser respeitada. E a pauta deve ser tratada dentro das condições do Estado, mas também compreendendo o Estado crítico, que eu volto a dizer, as condições, o salário, especialmente o salário que é pago hoje, é um salário muito baixo, quando você compara com demais carreiras que nós temos hoje no Estado de Minas. Essas são as minhas considerações, tenho certeza que com mais propriedade isso será dito pela representação aqui dos trabalhadores. Então, eu já, sem delongas, quero passar para a nossa primeira... Ah, tá. Quero também convidar aqui, que já se faz presente, o senhor Eduardo Sérgio Coelho, que é diretor educacional do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, o Sindipúblicos, representando o Ronaldo Luiz Machado. diretor fazendário do Sindicato. Pela associação, primeiro a nossa presidente, Alessandra. Alessandra, você tem até dez minutos, tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento ao seu deputado. Novamente, bom dia a todos. Eu cumprimento ao senhor deputado Cristiano, Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que prontamente atendeu à demanda dos servidores da Junta Comercial e se prontificou a abrir esse espaço para debater a nossa greve, os motivos, as motivações que nos levaram a chegar a esse ponto de greve. Então, eu agradeço muito essa oportunidade dada aos servidores da Jusenco para debater esse momento tão crítico da instituição. A greve dos servidores iniciou no dia 28 de outubro, de 2017. E essa greve nada mais é que um grito de socorro dos servidores da Junta Comercial diante de toda a situação do caos que se instalou na Junta, levando a um ambiente que hoje nós, servidores, sabemos que é um ambiente totalmente insalubre. Então, essa greve nada mais é que um grito de socorro dos servidores. Nós sabemos, como o senhor deputado acabou de dizer, que a Junta Comercial é uma das... é a melhor autarquia, a melhor Junta Comercial do país. Todos nós, servidores da Junta Comercial, a gente tem conhecimento disso, a gente ouve isso o tempo inteiro. Nós, inclusive, exportamos conhecimento produzido dentro da Junta Comercial para as outras Juntas Comerciais do país. No entanto, nós, servidores, somos deixados de lado. A gente não participa desse processo todo, a gente não é reconhecido e valorizado como nós deveríamos ser. Isso também ele já deixou bem claro aqui. Apesar da Junta Comercial ter recurso, uma arrecadação própria de aproximadamente 5 milhões de meses, isso, inclusive, recentemente, esses dados são antes do aumento de taxa, que teve aumento de taxa recentemente também na Junta Comercial, foi, se eu não me engano, foi publicado em junho, julho, esse aumento de taxa, das taxas da Junta Comercial e esse valor de 5 milhões de meses de arrecadação é anterior a isso. mesmo assim, os servidores têm 12 anos que não têm nenhum tipo de reajuste, 12 anos que nós estamos numa luta e os servidores não têm nenhum reajuste, nenhum reconhecimento, não se sentem valorizados. Em 2015, nós iniciamos na Junta Comercial um movimento por valorização dos servidores. E, após uma longa negociação com o governo, depois de muita reivindicação, paralisação, e essa longa reivindicação, em 2015, em dezembro de 2015, nós firmamos um acordo com o governo, que foi um acordo de gratificação de 50%, mas a elaboração de planos de carreira. E, até o momento, esse acordo não foi efetivado e nós não temos nenhuma previsão de efetivação desse acordo. Então, isso também caracteriza, mais uma vez, a desvalorização, o descaso com a carreira do servidor da Junta Comercial. E, ao contrário disso, nós vemos também acumulando desvalorização no sentido de assédio moral, como nós vemos ali, em contrapartida também, esse governo que diz que não vai nos dar reajuste, que não concede reajuste para nós, porque está vinculado a um limite de lei de responsabilidade fiscal. Ele libera R$ 5 milhões para a contratação de terceirizado, que ganha na instituição um salário de até R$ 20 mil, e o servidor ganha no máximo, um servidor hoje com custo superior na Junta, um salário de R$ 2.500, inclusive metade do valor pago por outras juntas comerciais do país, que o salário de outras juntas comerciais do país hoje, principalmente na região sudeste, é o dobro do salário do servidor da Junta, tanto técnico, analista e auxiliar, quando tem semelhante, e também esse mesmo governo liberou R$ 32 milhões para aquisição de um prédio que a gente ocupa hoje, que é um prédio alugado, que o valor aproximado do pago mensal é R$ 215 mil. E, enquanto nós temos um prédio na Santos Dumont, que é um prédio próprio, construído pela Junta Comercial, e está abandonado esse prédio. E o governo libera R$ 32 milhões para adquirir um prédio que tem uma infraestrutura que não é adequada para a gente. Nós, os servidores, hoje, a gente fica à mercê. Por exemplo, a questão de um refeitório que a gente não tem, a gente almoça em uma garagem, um ambiente totalmente insalubre, e o servidor, eu, o servidor, quando chega nesse ambiente para fazer a sua refeição, fica extremamente incomodado, porque é um ambiente que não tem uma limpeza adequada, por se tratar de uma garagem, é um ambiente totalmente inadequado. Enquanto o outro prédio, que é um prédio que tinha toda uma estrutura, que atendia a Junta Comercial, poderia ser reformado, a gente entende que talvez ele pudesse ser reformado, e o governo prefere liberar R$ 32 milhões para adquirir a aquisição desse prédio alugado. Por que disso? Isso é uma questão. E outras questões também que incomodam bastante o servidor, que a gente tem que... Não poderia deixar... Dispor aqui, são as condutas de assédio moral por parte das chefias e gestores, que são recorrentes na Junta Comercial. Temos casos em que os erros dos servidores não são tratados de forma individualizada, são expostos pelas chefias publicamente para a coletividade dos servidores da Junta Comercial, que causa transtornos e constrangimentos aos servidores, que se tornam vítima desse procedimento nefácil. Também foi formalizado recentemente denúncia no Ministério Público contra um diretor por assédio moral. A denúncia, a gente tem até o número dela aqui, o processo está ocorrendo no Ministério Público, vários servidores foram chamados para depor. Então, é uma prática recorrente na Junta Comercial, é uma prática constante. E que há relatos... Os servidores procuraram a Juca para relatar por entenderem que, dentro da Junta Comercial, internamente, eles não têm a quem recorrer, já que não se sentem seguros em discutir, em apresentar essa situação aos gestores da Junta Comercial hoje. porque muitos são membros da diretoria e existe um corporativismo entre eles no sentido de reciprocidade, parentesco. Então, os servidores não se sentem à vontade hoje para debater essa questão do assédio moral dentro da instituição. Por isso, a Juca também recolheu essas denúncias dos servidores e já efetuou, já protocolou no Ministério Público, já protocolamos em outras instituições. E a gente queria registrar isso aqui também. Bom, outra polêmica, outro assunto bem polêmico hoje na Junta Comercial, e que a gente não pode deixar de discutir, é a questão de alguns servidores colaboradores de outros órgãos que estão na Junta Comercial hoje. E os servidores olham e perguntam por que ele está aqui, por que ele tem tanto privilégio enquanto o servidor está sendo cada vez mais massacrado. Que é o caso, inclusive, vou citar um exemplo aqui, do senhor, um servidor da Fazenda, um servidor da Fazenda que está hoje na Junta Comercial. Ele, inclusive, é réu em uma ação civil pública, a gente tem um número aqui também, se precisar, o servidor estadual da Fazenda, Antônio Eduardo Macedo Soares, de Paula Leite Júnior. E esse servidor, além de ele estar na Junta Comercial hoje, gozando de privilégios, ele faz constantes deboches com o servidor da instituição. Há relatos dele... Dentre outros, eu vou citar um exemplo de uma servidora na fila do ponto em que ele vira para ela e fala assim, olha o proletariado, olha que absurdo isso. Um servidor que não... Uma pessoa que está na Junta Comercial, a gente não sabe o porquê, não sei o interesse de quem, por que ele está lá, qual é o interesse de manter essa pessoa lá, visto que a gente não tem conhecimento de que ele execute atividades da Junta Comercial. E, ao mesmo tempo, debocha do servidor descaradamente, que é isso que acontece, que a gente percebe. Esse é só um dos relatos que eu estou trazendo aqui, a gente tem outros, se precisar, desse servidor. E ele não cumpre horário, não chega e sai a hora que bem quer e que bem entende, ele não se enquadra no perfil dos outros servidores da Junta Comercial, no formato que é exigido dos servidores da Junta Comercial. Os servidores também, recentemente, foi protocolou... Os servidores, a associação também recebeu um abaixo-assinado dos servidores em que foi solicitado o afastamento do presidente da Junta Comercial por também estar sendo o alvo de uma investigação, que a gente tem um número aqui, se precisar. Então, os servidores entendem que é necessário que haja essa moralização dentro da Junta Comercial a partir da auto-administração. Então, o servidor protocolou esse abaixo-assinado. A Aju, que também já protocolou esses requerimentos no Ministério Público, na Corregedoria, e, até o momento, a gente está aguardando que providências sejam tomadas. Nós entendemos, os servidores entendem, que é necessário renovação das lideranças da Junta Comercial, renovação das lideranças da Junta Comercial, que tenham foco no interesse público, mais transparente, numa gestão participativa e humanizada. Para finalizar aqui, eu gostaria, nós, servidores, gostaríamos de pedir aos senhores deputados da Comissão de Direitos Humanos que nos ajudem nessa negociação com o governo de Minas, visando o atendimento de nossas reivindicações, que são o cumprimento do acordo celebrado com o governo em 2015, retomada da autonomia administrativa e financeira por ser a Junta Comercial uma autarquia constituída conforme os pressupostos constitucionais regulamentados por lei própria, investigação para o fim do assédio moral na autarquia, renovação da atual administração da Junta Comercial, assim como o afastamento dos servidores colaboradores sobre investigação. E que os demais servidores também se manifestem, que possam ser ouvidos aqui. Ok, agradecemos a senhora Alessandra Ferreira, que é a presidente da Associação de Servidores da Junta Comercial do Estado. Quero convidar para compor a mesa conosco aqui o senhor Hugo René, representando aqui o SimFaz Fisco, também servidores da Fazenda do Estado. E passo a palavra já em seguida para a senhora Márcia Thaís Lima Cruz, que é vice-presidente da Associação de Servidores da Junta Comercial do Estado. Bom dia, gente. Eu só vou reforçar aqui a nossa indignação, já que nós já estamos, com essa semana, vai completar 15 dias, duas semanas de greve. Até hoje nós não fomos procurados para mediar esse conflito que está tendo entre os servidores e entre o governo. Eu acho inadmissível que a gente fique calado, sendo que a gente tem um acordo assinado desde 2015. O governo relata que não tem um limite prudencial para nos pagar, mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando do lado de gente que recebe 20 mil reais por mês. É atividade fim da junta comercial essas pessoas que recebem esse salário. Essas pessoas trabalham com informática. E, toda vez que a gente tem uma reunião, eles falam que a informática é atividade fim. Então, eu quero apelar para vocês que não permaneçam calados, que não esmureçam diante do silêncio do governo e da administração e que vamos manter firmes pelo nosso propósito. A gente não está pedindo rios de dinheiro, a gente está pedindo dignidade. concluiu? Está bom. Obrigado, Márcia. Em seguida, a Sara Campos, assessora jurídica da Associação de Servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite do deputado Cristiano de poder ter essa oportunidade de participar com vocês nessa discussão da greve dos servidores da Juseng. e agradecer a Alessandra, da Ajuque, que me fez esse convite e cumprimentar todos os servidores que estão aqui presentes, servidores dessa casa, deputados, enfim, dirigentes sindicais. O meu propósito aqui hoje, eu fui convidada para relatar um pouquinho dessa motivação da greve, mas na perspectiva jurídica, obviamente. E o que eu posso relatar para vocês a título de contribuição e também para os senhores deputados e principalmente para os representantes aqui da Juseng hoje, é que os servidores tiveram que iniciar esse movimento grevista por um motivo de frustração de negociações. Nós estávamos, inclusive, imaginando que avançaria em algumas revidificações junto ao governo, até fizemos algumas reuniões com a CEPLAG, com o senhor Calazans, com representantes da Juseng também, mas os servidores acabaram sendo surpreendidos com alguns atos unilaterais da junta que acabaram por ferir direitos e garantias já acordadas, que estavam até em vias de implementação. Então, acredito que o motivo dessa greve, até para a administração da Juseng pensar, é que não houve esse rompimento dessa negociação. E isso frustrou muito a expectativa dos servidores que não tiveram outra alternativa se não iniciar a paralisação das suas atividades. Dentre a pauta de reivindicação dos servidores, está justamente o cumprimento do acordo de greve de 2015, que foi assinado depois de um movimento também reivindicatório dos servidores, que resultou num acordo assinado em dezembro de 2015, prevendo de forma muito clara itens para serem cumpridos no decorrer dos próximos meses. E um deles foi, por exemplo, a instituição de uma gratificação com valor mensal de 50% do vencimento básico correspondente ao nível e grau de posicionamento do servidor na tabela da respectiva carreira, contemplando os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo e detentores de função pública das carreiras de auxiliar de gestão e registro empresarial, técnico de gestão e registro empresarial, e analista de gestão e registro empresarial. Elaboração de proposta para revisão do plano de carreiras da Junta Comercial do Estado, o encaminhamento do projeto de lei com o resultado da implementação da gratificação e da revisão do plano de carreira, e, inclusive, no acordo previa que essa proposta de instituição dessa gratificação de 50% do vencimento poderia ser substituída por outros ajustes e incrementos no plano de carreira. No entanto, não foi efetivado nenhum dos itens do acordo. Para dizer que estamos omitindo informação, a greve foi notificada no dia 23 do 8, e, no dia 28, os servidores iniciaram o movimento de paralisação, e só no dia 30 houve a publicação dessa comissão para discutir o plano de carreira. e, sem nenhuma discussão prévia, sem nenhuma informação prévia para os servidores, de que, de fato, haveria essa publicação. Até já tinha sido acordado isso em uma reunião anterior, mas nunca se apresentou um cronograma efetivo de discussão. Então, os servidores se viram compelidos a entrar no movimento grevista para restabelecer esse processo de negociação no âmbito da administração da Juseng. E é isso que eu acredito que todos os senhores estão aqui esperando uma resposta do governo nesse sentido. Outro ponto, que também foi um dos pontos principais para a instauração desse movimento, é a questão do vale alimentação. Os servidores da Juseng, até por conta do salário, do vencimento básico, muito desproporcional e não condizente com as atividades específicas de Estado, essenciais ao funcionamento do Estado, os servidores da Juseng exercem atividades que são importantíssimas para a economia do Estado de Minas Gerais, especialmente em época de crise financeira. E, apesar de não serem valorizados, ainda recebiam, historicamente, um vale alimentação, que era pago na forma de cartão, policarde, no valor de R$ 870. Esse vale sempre foi pago que a gente diz de forma cheia, de acordo com os 30 dias do mês trabalhado, era pago de forma antecipada, pago durante períodos de férias regulamentares, licença-saúde, licença-maternidade. E a Juseng resolveu alterar a forma de pagamento desse vale alimentação, sem uma justificativa, pelo menos na perspectiva da associação, sem uma justificativa legal para tanto. A justificativa foi mais política, no sentido de que teria que equiparar esse vale ao dos demais servidores. Só que os servidores da Juseng, a Juseng é uma autarquia, ela tem autonomia administrativa, inclusive, e tem uma lei específica, diferente dos demais servidores do Estado, que regulamenta esse vale alimentação dos servidores da Juseng, que é a Lei nº 11.456, de 1994. Então, sempre foi isso, isso construiu o patrimônio jurídico dos servidores da Juseng, receber esse vale nesses termos, e, de uma hora para a outra, a forma de pagamento do vale. Foi alterada, retirando esse vale da licença-maternidade, da licença-saúde, das férias regulamentares, passando o recebimento do vale só para correspondente aos dias efetivamente trabalhados, ou seja, 22 dias no mês. Isso tudo gerou uma indignação, inclusive, uma diminuição remuneratória para os servidores. Enquanto os servidores pleteiam, então, o acordo de greve assinado para ter um aumento de 50%, ocorre uma diminuição do valor do vale. É verdade, para também não ser acusada de omissão, é verdade que houve um acordo com a CEPLAG, com a Junta, de haver um reajuste nesse vale, porque já tinham dois anos que esse vale não era reajustado também, para equiparar o reajuste que foi dado aos demais servidores. Foi aplicado um reajuste, no entanto, considerando as perdas decorrentes dessa nova forma de pagamento, que é não ser pago nas férias regulamentares, ser pago só proporcionalmente aos 22 dias, esse reajuste acaba sendo muito menor. Uma promessa de reajuste, que seria inicialmente de 33%, caiu mais ou menos para 8 e pouco por cento, considerando essas perdas. Então, é mais uma questão que está na pauta de greve, que acreditamos que a lei que respalda a concessão do vale alimentação nos permite negociar melhor esse pagamento do vale, até porque, historicamente, ele foi pago baseado na lei vigente, não teve alteração legislativa. Então, não compreendemos a justificativa de alteração por portaria, norma infralegal da forma de pagamento desse vale. E, para piorar, e aí gostaríamos de um esclarecimento da junta nesse sentido, nos contra-cheques dos servidores apareceu uma tal de ajuda de custo no lugar do vale alimentação. Nós até conhecemos a dinâmica do pagamento da ajuda de custo, porque os servidores da própria Secretaria de Fazenda e a AG já recebem essa ajuda de custo, que ela é alternativa ao vale alimentação, e essa ajuda de custo, ela tem toda uma regulamentação específica, é outra lei que fundamenta a sua concessão, inclusive, ela é vinculada ao cumprimento de metas. E na Fazenda, está aqui os representantes da Secretaria da Fazenda, que podem até confirmar essa informação, tem um programa específico de eficiência fiscal a que essa ajuda de custo é vinculada, teve pelo menos um conhecimento prévio do que seria esse programa de eficiência fiscal, que pelo menos está publicado, tem um decreto, tem uma resolução publicada explicando quais seriam essas metas vinculadas à ajuda de custo, e não é o caso dos servidores da Juseng. Apareceu uma verba no contra-cheque denominada ajuda de custo, mas não existe nenhuma portaria, nenhuma resolução, nenhum decreto, especificando se for ajuda de custo realmente prevista em lei e já paga para outras categorias do Estado, se seriam vinculadas a metas e a quais metas, e sem nenhuma prévia negociação com os servidores, sem sequer a informação prévia do que seria a implementação desse benefício. Nesse sentido, pensamos que é ponto central a explicação da junta sobre essa verba que constou no contra-cheque, se será efetivado mesmo o Vale Alimentação nos termos da portaria publicada em 10 de agosto, a portaria 84 de 2017, que revoga a portaria histórica 67 de 2002, que sempre regulamentou o vale dos servidores da junta. Nesse ponto, inclusive, acreditamos que é possível negociar, é possível reestabelecer o diálogo para esclarecer melhor esses pagamentos e atender as reivindicações dos servidores. O outro ponto de discussão, de pauta de reivindicação, é também a continuidade do pagamento do abono do dia de suíduidade. Esse abono sempre foi pago, também foi retirado sem uma maior justificação. O pagamento do prêmio de produtividade, que já tem muito tempo sem receber, e, como a Alessandra informou, a junta é um órgão arrecadador, inclusive com superávit. Então, se os servidores cumpriram as metas estabelecidas naqueles acordos de resultado, se a junta tem um superávit arrecadatório, por que não realizar o pagamento desses prêmios ou, ao menos, discutir com os servidores alguma forma de compensação? Enfim, a questão do reajuste geral, que também não está sendo aplicado, e, por fim, essa questão do desvio de função e assédio moral. Nós analisamos que existem, apesar de a junta ter um quadro específico de servidores efetivos, capacitados, comprometidos com as suas atividades, existem muitos contratos de terceirização e de sessão de servidores municipais, enfim, os servidores entendem que tem que haver uma valorização do quadro efetivo. Servidores que ingressaram na junta por um concurso público estão na perspectiva de ter um desenvolvimento profissional de carreira dentro da autarquia para prestar a melhor atividade para o serviço público. Nós estamos numa era de administração pública consensual, profissionalizada, que exige meta dos servidores, mas, em contrapartida, o servidor não é mais aquele agente do Estado que era a longa manos do Estado sem qualquer direito, que não tinha nem direito de reivindicação. Nosso Estado democrático de direito contemplou na nossa Constituição o direito de greve, de sindicalização, direitos e garantias trabalhistas para os servidores públicos. E é assim que esses servidores da Junta querem ser vistos, querem negociar, querem negociar suas condições de trabalho, querem se profissionalizar. E é nesse sentido que o movimento de greve vem contando muito com a sensibilidade da diretoria da Junta, com a CEPLAG, com o Estado, de que possamos finalizar esse movimento para o bem do serviço público, dos cidadãos, dos contadores, dos empresários, do Estado de Minas Gerais, restabelecendo esse processo de negociação. Obrigado, senhora Sara. Registramos aqui a presença dos alunos do Colégio Edna Roriz, acompanharam uma parte aqui da nossa audiência, são alunos do primeiro ano de segundo grau. Eu quero registrar a presença também do Fernando Barbosa do Santos Neto, procurador-chefe da Junta Comercial, que também se faz presente, e o Marcos Araújo Oliveira, diretor de Integração e Interiorização. Também que, no momento das intervenções, se considerarem necessário, terão a disponibilidade de microfone para poder fazer intervenções. Bom, aqui nós agradecemos as palavras da Sara Campos, que é assessora jurídica da Associação, da Junta, e já em seguida, passa a palavra para o Eduardo Sérgio Coelho, que é o diretor educacional do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Sindipúblicos. Na pessoa do presidente, o deputado Cristiano Silveira, eu cumprimento todos os presentes na mesa, e gostaria também de cumprimentar os servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais por esse movimento grevista, que é um movimento de reivindicação, porque, ao vivermos no Estado Democrático de Direito, os servidores têm essa característica e têm esse respaldo constitucional de quando a interlocução com o governo não se apresenta de forma favorável ou otimizante buscar os seus direitos. Mas é preciso que a gente comece a pactuar e pontuar situações do Estado Democrático. O governo do Partido dos Trabalhadores, que está em Minas Gerais, ele tem que ter um olhar fundamental voltado para a classe trabalhadora, porque ele adentrou ao poder com esse discurso. E a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é a casa do povo, ou seja, o poder do cidadão, concomitantemente tem que fazer essa fiscalização do Executivo. Por que eu digo isso? A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais é uma instituição de excelência, senhor deputado, porque presta um trabalho relevante que agrega valor à economia do Estado de Minas Gerais, porque é através dela que você tem um parâmetro do crescimento do Estado com a abertura de empresas. E, ademais, é uma junta comercial que tem um know-how em termos de um projeto de informática, de implantação de empresas, que é exportado pelo Brasil, mas os servidores na contramão não são remunerados dignamente por essa prestação de serviço, por essa excelência. O que acontece? Uma instituição que tem uma arrecadação de 5 milhões, ela está fora desse contexto do Estado de Minas Gerais, que está com suas contas de uma certa fora do negativo. então ela tem recursos, sim, para fazer uma discussão específica com os servidores da junta comercial do Estado de Minas Gerais. O sindicato dos trabalhadores no serviço público do Estado de Minas Gerais sempre teve uma correlação muito próxima com a associação dos servidores da junta comercial, porque a gente sempre procurou respaldar esse movimento da junta. E a gente vem acompanhando de perto todo esse processo de mobilização e negociação da associação da junta comercial com o governo de Minas, desde 2015, quando foi firmado um acordo em que o governo assumiu o compromisso em 2015 para 2017, dois anos em termos cronológicos, assumiu o compromisso de fazer valer a implementação do plano de carreiras como também uma gratificação de 50% para esses servidores. Durante esse percurso cronológico de dois anos, observou-se que muitas reuniões foram efetivadas com o governo e sempre respostas evasivas que não se chegava a contento. Os servidores sempre permearam pelo diálogo com o governo do Estado de Minas Gerais e chegou um certo ponto que esse diálogo não foi mais possível porque experimentavam cotidianamente a retirada de direitos além do assédio moral que sempre campeou dentro da junta comercial. Lembro-me bem quando eu recebi um e-mail da Juque em que reportava aos sindicatos públicos que a diretoria da junta comercial através do seu presidente estava requerendo a associação que sempre funcionou dentro das instalações da junta comercial que se retirasse dali. Eu, no meu entendimento e gostaria de conclamar a Comissão de Direitos Humanos que fizesse a observação isso é uma conduta antissindical. Está previsto na Convenção 98 da OIT. Por quê? De acordo com a Convenção 98 da OIT da qual o Brasil é signatário a conduta antissindical não só é aquela que é feita com dirigentes sindical não mas todos aqueles que são filiados a uma entidade representativa dos servidores. A gente tem que começar a debater uma sociedade na qual se há respeito entre os cidadãos. O grande problema que eu observo no Brasil hoje em dia é que as autoridades constituídas muitas vezes elas acham que estão acima da lei e o assédio moral na atual conjuntura do Estado de Minas Gerais está presente não só na junta comercial como em várias secretarias haja vista que o Sindipulco representa vários segmentos de categorias de servidores públicos do Estado de Minas Gerais e recebemos cotidianamente reclamações. Essa questão de assédio moral ela tem que ser tratada de uma forma muito correta pelo Estado na sua apuração porque o servidor público ele experimenta um adoecimento psicológico pelo assédio moral e isso representa perda para o Estado o Estado tem que se avocar de uma política de saúde ocupacional para fazer esse enfrentamento e nesse sentido a gente precisa debater com responsabilidade essas questões porque que o governo não senta com os representantes da junta comercial e faz uma negociação responsável e profissional porque não me venham falar da lei de responsabilidade fiscal porque ela tem uma margem mínima para se fazer uma negociação além disso vamos fazer uma análise matemática o quantitativo de servidores da junta comercial do Estado de Minas Gerais vezes o que está sendo reivindicado qual o impacto financeiro disso em termos da lei de responsabilidade fiscal ou seja falta recursos o superávit da junta comercial é quanto 5 milhões de reais então existem incoerências no discurso do governo e a gente precisa aprimorar o processo de negociação coletiva e que se passe pelos governos que são afetos à classe trabalhadora não podemos mais aceitar essa situação de assédio moral porque a gente pode observar eu pude ficar atento na fala da Alessandra dizendo que dentro da junta comercial existe um servidor se não me engano Antônio Eduardo que não tem nenhuma correlação de vínculo no sistema da junta como é que é isso por que que o governo permite a situação a quem interessa essa situação eu acho que cabe a nós como cidadãos questionarmos e apurarmos a situação ainda mais que esse cidadão pratica assédio moral com servidores que são servidores de carreira que ali entraram através do concurso público que é a normativa legal de se adentrar ao estado de Minas Gerais além do mais eu observei aqui nas anotações dela que o presidente da junta comercial está respondendo um processo civil então o que que acontece por que a gente vai ficar aceitando isso temos que fazer um amplo debate governo não pode aceitar essa situação não porque é obrigação do governo cumprir a lei e todos os servidores públicos do estado de Minas Gerais inclusive os nossos representantes maiores eles são obrigados dentro do preceito constitucional estar cumprindo a legalidade a impessoalidade a moralidade a publicidade e a eficiência até então o assédio moral na junta comercial enquanto estava lá dentro é tranquilo mas eu vi que na fala da Alessandra que ela fez representações junto ao Ministério Público por não confiar nos gestores que lá estão pelo que eu observei aqui existe até caso de nepotismo lá dentro porque existe questão de parênteses e isso requer uma opuração a gente tem que ter transparência porque o estado só pode fazer aquilo que explicitamente a lei permite não podemos mais aceitar em pleno século 21 que situações como essa se incorram no estado por que o assédio moral acontece no estado é porque como o servidor não pode ser mandado embora a não ser se ele cometa uma falta grave e mesmo assim ele tem a oportunidade do processo administrativo disciplinar para poder se defender por ele ter a estabilidade muitas vezes ele é perseguido ele é de uma forma demandado muitas vezes atribuições e tarefas que está acima da condição humana dele de cumprir e a gente tem que fazer esse debate abertamente porque o adoecimento do servidor impacta financeiramente para o estado ele tem que substituir ou então tem que repassar essa tarefa a questão de você estar dentro de uma instituição que ao seu lado senta uma pessoa que executa suas mesmas atividades e ganha 20 mil reais enquanto eu ganho 2.500 reais que situação absurda é essa o que que está acontecendo será que a junta comercial é como se fosse um oásis no deserto para algumas pessoas mas simplesmente o deserto para os servidores públicos dessa junta esse debate por isso que nós temos uma correlação respeitosa com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais porque aqui é a casa do povo aqui a gente faz um debate democrático e temos a oportunidade de fazer a divulgações desses acontecimentos é de responsável sim responsabilidade do governo fazer essa apuração e nós não podemos mais aceitar que pessoas dirigentes possam usar da sua hierarquia para perseguir servidores para sediar moralmente porque isso induz duas coisas no meu conceito que são pessoas despreparadas para ocuparem o cargo que não tem a habilidade de ter relações interpessoais ou então ou então que estão seguindo alguma política determinada pelo governo coisa que eu não quero jamais acreditar porque eu conheço o governo que está e sei da responsabilidade dele para com a classe trabalhadora nós precisamos debater essa situação da junta de uma forma contundente e de ao mesmo tempo séria estranha-me porque certos convidados que representam o governo não estão nessa mesa a não ser uma representante da junta comercial nós gostaríamos que o presidente da junta comercial do estado de minas gerais aqui tivesse para que nós pudéssemos ter a opção de fazermos uma interlocução democrática e ouvirmos os dois lados porque essa é a conduta sindical e essa é a conduta institucional dentro do estado democrático de direito assim temos que observar gostaria também que o nosso secretário da secretaria de estado de planejamento e gestão e houvesse que estivesse para que nós pudéssemos fazer o confronto porque a junta do comercial é uma entidade superavitária para concluir saudar e não tem entendeu respaldado os servidores a sua altura a questão da lei prudencial não pode ser usado como argumento para não atender as reivindicações dos servidores da junta comercial porque a entidade ela arrecada ou seja existe duas situações no estado de minas gerais que empreende a arrecadação que tem receita própria a junta comercial e a secretaria de estado de fazenda então nesse sentido eu gostaria de pedir ao presidente da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa do estado de minas gerais que pudesse ter um olhar com relação a esse processo de greve dos servidores da junta comercial e a assembleia pudesse fazer essa interveniência e essa mediação para que pudéssemos buscar um senso comum de atender a reivindicação desses servidores que contribuem para o crescimento econômico do estado de minas gerais porque eles fazem a diferença por isso que a junta comercial de minas gerais é uma entidade de excelência e a melhor junta comercial do brasil meu muito obrigado quero agradecer o senhor Eduardo e dizer que é isso que nós já estamos fazendo assim que nós fomos procurados pela associação da junta e isso tem poucos dias prontamente nós marcamos essa audiência para que fosse possível que esse debate viesse à tona o senhor Carlos Calazans que está participando da mediação das negociações pediu para me avisar que ele deve chegar por volta das 11 horas então atrasou mas ainda se fará presente aqui para para pegar uma parte do debate creio eu poder inclusive ouvir as intervenções nós estamos tendo uma interrupção aqui no som então a gente tem feito isso a comissão não obstante ela sempre tem atuado dessa maneira sempre recebe os casos sempre damos tratamento e dentro das competências prerrogativas positivas regimentais constitucionais a comissão ela atua não é nós não temos como intervir nas decisões de governo mas politicamente temos a nossa atuação e a interlocução com o governo eu falo que o nosso governo ele tem uma série de defeitos não vamos fazer cortina de fumaça sabemos quais são os problemas mas de longe é um governo que conseguiu estabelecer mais jalo com os trabalhadores há um problema residual em qualquer categoria que seja às vezes nós estamos passando por isso aqui agora com os trabalhadores da junta mas para mim tudo possível de resolução não foi diferente com os agentes penitenciários não foi diferente com os trabalhadores da educação e acho que aqui nós temos que retomar o ambiente negocial isso que é fundamental no que se trata das denúncias apontadas por servidores tem que haver apuração mas eu também sou contra qualquer pré-julgamento sem que haja uma decisão e uma apuração concluída existe uma série de pessoas hoje no mundo especialmente no mundo político administrativo que apenas por serem acusadas se tornam reoperante por exemplo a opinião pública amanhã pode ser comigo então eu acho que a gente tem que ter o zelo do amplo direito de defesa e concluir deste processo aquele sim comprovadamente que tenha cometido erro esse precisa então estar afastado do serviço público caso contrário a todos tem que ser garantido o amplo direito de defesa e a plena investigação sobre as denúncias que pairam sobre qualquer agente público eu acho que esse é um comportamento lúcido sóbrio de nós que estamos atuando na parte da fiscalização e dizer que no nosso país é isso que nós estamos vivendo as retiradas de direito ou não cumprimento dos direitos dos trabalhadores é um negócio que hoje no momento atual que nós estamos vivendo está robusto pensem vocês que nos últimos anos os trabalhadores desse país foram lutando para ter um gotejamento de direito e é pingando-se direito alguma coisa mais significativa lá na Constituição lá atrás da consolidação das leis trabalhistas da CLT e depois disso nós fomos pingando de maneira geral de maneira específica para o serviço público e agora de uma maneira radicalizada nós temos e aí no âmbito inclusive no âmbito federal que isso tem impacto aqui nós temos um governo que aprova uma PEC de redução de investimentos que é o congelamento dos investimentos por 20 anos que é a chamada Emenda Constitucional 95 nós temos uma reforma trabalhista em curso nós temos a terceirização dos serviços públicos nós temos nós temos um modelo uma proposta de reforma da Previdência então quer dizer a situação do trabalhador brasileiro em geral no momento que nós vemos ela é dramática então é possível que a gente aja também tenha uma compreensão da luta das questões específicas de categoria mas também das lutas de maneira coletivizada que vai impactar os trabalhadores de sobremaneira no nosso país acho que isso nós temos que ter também como foco isso também a gente tem que ter como norte aqui na comissão o que nós já debatemos também de temas das reformas não foi brincadeira e trouxemos especialistas que comprovaram de maneira muito técnica quais eram os efeitos os impactos que isso teria na vida dos trabalhadores na economia brasileira de maneira geral mas enfim eu estou fazendo aqui essas considerações para dizer como que nós vamos posicionar e dar um encaminhamento aqui do nosso debate mas eu falei demais nós temos que continuar ouvindo aqui os convidados eu quero passar agora para o senhor Lindolfo Fernandes de Castro que é o presidente do sindicato dos auditores fiscais da Receita Estadual Centifisco bom dia bom dia a todos e todas em nome da presidente da associação Alessandra eu quero dar os parabéns para as mulheres hoje nós estamos com a mesa cheia majoritariamente de mulheres tem que realmente ocupar o espaço tem que se como dizer eu sou pelo empoderamento das mulheres tem que ocupar o espaço mesmo e é importante isso às vezes a gente participa aqui de mesa que só tem homem em primeiro lugar também eu queria solidarizar com o movimento o estado de greves de vocês colocar o sindicato de uma empresa à disposição e dizer o seguinte que também nós vivemos em estado de greve quase dois anos fazendo paralisações periódicas semanais convivendo com atraso de salário com arrocho salarial e além de tudo com atitudes antissindicais do secretário de fazenda e do subsecretário de fazenda também não é à toa que foi um um de lá que exerceu cargos no governo passado estão lá com vocês que também eu quero repudiar a atitude dele se foi relatado nessa questão de assédio moral que isso é inadmissível acho que as pessoas tem que ter o mínimo respeito com qualquer cidadão ainda mais nessa relação com colegas de trabalho a questão colocada hoje é o seguinte pessoal no estado eu vou falar um pouco mais essa conversa de lei de responsabilidade fiscal isso foi quer dizer uma política neoliberal que foi criada para arrochar e tirar direito de trabalhadores nunca nós fizemos uma discussão política sobre essa lei de responsabilidade fiscal porque eles não cumprem também quando dão benefícios fiscais e aí para esclarecer para a população que benefício fiscal não é coisa boa é privilégio dados aos grandes empresários é gasto público que vai engrossar que vão engrossar lucro das grandes empresas sem nenhum retorno social quando está lá também uma série de coisas que tem que ser observado e que o estado não observa então a lei de responsabilidade fiscal sempre vem com essa conversa que é uma forma que vem sempre para tirar direitos dos trabalhadores e não atender as reivindicações dos trabalhadores mas a situação do estado eu peguei uns dois anos para analisar o governo esse governo o orçamento foi o balanço dos dois anos você pega a despesa de custeio ela teve um aumento dos dois anos que a despesa corrente de corrente que é a maior que representa quase mais de 90% da despesa ela teve um crescimento de 24,78% enquanto a receita corrente líquida ela cresceu 12,78% eu estou falando isso o seguinte aí eu mostro o seguinte qual que é a principal despesa corrente é a folha de pagamento ela cresceu 30% da executiva então tem gente levando nesse período muita gente levou entendeu então essa história de limite prudencial para uns e cede para outros isso é uma balela está levando ah mas isso é acordos feitos com o governo anterior na fazenda eles suspenderam os acordos então não teve não teve coragem e vontade política para suspender de outros eu não vou citar a norma aqui do qual que é onde teve a maior evolução porque eu sou do sindicato de trabalhadores eu acho que a gente tem se a pessoa luta mobiliza eu acho que a gente tem que parabenizar mas tem um problema aí se essa folha se ela cresceu 30% nesse período por outro lado do lado da receita o governo também não fez o dever de casa sabe ele não fez o dever de casa pelo seguinte de benefício fiscal do orçamento desse ano foi em torno veio aqui para a Assembleia 13,8 bilhões de reais o impacto disso isso é gasto público isso é gasto público que devia estar no site da Secretaria da Fazenda relacionando as empresas quais os impactos disso e eles falaram que isso é sigilo fiscal sabe mas não é sigilo fiscal contratar uma empresa privada entendeu para fazer para ter acesso a esses dados e que eles assinem um termo prometendo não contar para os outros em termos de confidencialidade é como se chegasse no Banco Central quebra o sigilo ali que eu prometo não contar para ninguém então é um absurdo isso tem e contratou também uma empresa o IPAD por 7 milhões de reais sem licitação sem licitação sendo que tem os profissionais lá para fazer isso e para ter acesso a dados sigilosos e confidenciais no quadro de crise desse então aí vem o caso da receita da receita desonerada você pega as grandes empresas entendeu que tem benefícios fiscais a maioria financia campanha não é só de um governo é de vários governos então benefício fiscal no geral na maioria das vezes é moeda de troca de financiamento de campanha isso são 12. 13.8 bilhões pessoal isso é 1.2 que se gasta em educação 2.6 vezes que gasta em saúde em saúde aqui no estado aí vem outra linha a linha do combate à sonegação também não existe não existe uma política mais vetiva na linha do combate à sonegação entendeu aonde poderia fazer fecha posto reduz o número de funcionários da secretaria da fazenda de auditores e demais funcionários e mais aí uma série de outras coisas e vem com uma forma de tentar resolver o problema com tal da anistia do regularize que você compromete as receitas para frente penaliza o bom pagador entendeu porque isso vai criar e você acaba tirando que isso também é gasto público tudo isso acaba sendo gasto público porque se tem uma grande empresa que ia pagar 4, 5 vezes mais lá na frente paga agora um quarto do que está pagando entendeu então isso tudo tem então a solução para buscar isso tem aí voltando aqui no assunto nossa esse secretário da fazenda se o governo está fazendo essa propaganda de dialogar com diálogos estamos em pé estamos em pé com diálogo isso não acontece na fazenda e não acontece na associação comercial pelo que estou vendo entendeu na fazenda chega-se o absurdo dele achar que não tem que receber ele é obrigado a receber qualquer um que exerce cargo público tem que receber a sociedade e principalmente sindicalista principalmente os representantes dos servidores porque é uma obrigação se ele não recebe uma atitude antissindical sabe porque se tiver que concordar com ele se tiver que ser subserviente e se para conversar isso quem está errado é o administrador público é o governo é o secretário porque ele está fazendo um papel de cooptação entendeu ele não está respeitando a liberdade autonomia sindical dos servidores então ele tem a obrigação de conversar e de receber e de dialogar então isso parece que isso não funciona na fazenda e também não funciona lá na associação comercial sabe então junta comercial desculpa na junta comercial desculpa então pessoal é essa discussão do assédio nós tivemos recentemente numa paralisação nossa é porque nós temos o seguinte estamos com salários atrasados e sofremos o atraso do atraso porque o governo não cumpre nem as parcelas o escalonamento que ele faz aí teve uma paralisação numa paralisação nossa por causa desse atraso e o superintendente de uma regional resolveu pegar a avaliação desempenho do servidor entendeu e dizer para ele olha aquele dia você paralisou e não podia porque tinha que ter o mínimo de atendimento ao público tirou a nota reduziu a nota de avaliação desempenho do servidor isso é uma atitude antissindical inadmissível no governo do Partido dos Trabalhadores entendeu então parece que tem dois governos existe o da Secretaria da Fazenda existe o do do Pimentel existe o da Casa Civil parece que tem tem dois governos há uma descoordenação parece que parece que a fazenda tem uma autonomia um governo à parte então assim além disso nós temos outras situações que da de corte de salário em outras superintendências e tudo mais então essas atitudes esse tipo de atitude antissindical entendeu a gente tem que denunciar inclusive na OIT tem as situações tem situações por exemplo no caso de perseguição de dirigente sindical quando você não recebe um dirigente sindical e recebe a oposição isso acontece na Fazenda também chega a receber a oposição que perdeu a eleição ele recebe e não recebe o dirigente sindical legitimamente eleito que está conduzindo a luta dos servidores isso é uma atitude antissindical brava entendeu sem contar uma situação que é complicada porque ele ele está ali se ele está no cargo ele tem obrigações ele tem essas várias obrigações uma delas é dialogar com a sociedade dialogar com o servidor dialogar com o sindicato ele não pode dizer e se as pessoas estão dentro de uma linha exercendo o seu direito legítimo entendeu de greve exercer no seu direito legítimo de lutar por uma reivindicação justa porque nós ultimamente lutamos nessa crise nós lutamos mais para não perder do que para ganhar e se a gente consegue segurar algumas perdas já é um sucesso e outra coisa eu sempre falo para minha base a gente tem que gritar porque a hora que eles tiraram o que grita menos eles vão lá e tiram então a gente tem que gritar para tem um ditado que fala que tem quem tem olho fundo tem que começar a chorar mais cedo para aparecer lágrima é mais ou menos isso mesmo tem que começar entendeu e aí o seguinte e não tem outra linha gente eu falo sempre trabalhador não perde quando faz greve ele perde quando não faz greve é porque na realidade é o instrumento legítimo é a nossa força do trabalho que nós temos para negociar entendeu sabe e se independente de qualquer um ser bem ou mal remunerado todos nós entendeu sabe porque não tem jeito a gente vive numa dificuldade complicada nesse país mesmo parece que o brasileiro está no sentimento de desistir parece desistir do Brasil mas não podemos desistir eu sei que é uma luta dura entendeu e vida de sindicalista entendeu e de representante sindical e negócio não é fácil entendeu normalmente de serviço público é mais difícil ainda e num país numa época de crise um país com 26 milhões de desempregados e subempregados uma depressão econômica de 7% quando os estados falidos e não procurando não tendo vontade política para cobrar de quem tem também de enfrentar o capital porque mão pesada eles tem em cima do trabalhador mas do capital eles não tem entendeu eles não tem mão pesada a mão pesada é em cima do trabalhador e aí é uma luta dura agora o que nós precisamos o seguinte é continuar a luta ser solidário isso que o Cristiano o deputado Cristiano falou é verdade nós estamos aí nas lutas gerais contra a reforma da Previdência que atinge a todo mundo é o desmonte da Seguridade Social seja trabalhador da iniciativa privada seja público e nós até agora seguramos isso eu sei que a JBS ajudou um pouquinho mas o governo queria aprovar a reforma da Previdência em toque de caixa como fez com a PEC 55 ele não conseguiu nós seguramos isso até mais por causa porque nós tratamos essa situação como luta de classe entendeu depois até que até março era a meta do governo federal então nós temos situação lá em cima brigar com a situação lá em cima e tem que brigar aqui para concluir voltando a nossa situação essas ajudas de custo que o governo está fazendo agora é um negócio é um penduricalho horroroso para o trabalhador porque o trabalhador precisa de remuneração segura entendeu e vai acaba criando isso é o que virou senão aí não tem jeito pela lei de responsabilidade não faz vamos para o custeio entendeu aí no custeio só que isso você dá e tira a hora que você quer você não tem nenhuma segurança com relação é tem que ser salário salário até porque e é uma forma de dar o tombo no aposentado também entendeu isso é uma forma de dar o tombo nos aposentados aí cria cria essa remuneração via prêmio que a gente tem que combater a nossa eles criaram o negócio do vale com meta o vale alimentação eu falei com mais deve ter que receber mais então deve ser mas é Roberto é utilizou é uma coisa absurda então é o seguinte você utilizar um instrumento entendeu para estabelecer metas e estabelecer um tal programa de eficiência tá então pessoal para encerrar eu gostaria de dizer o seguinte que o Sindifisco tá solidário e coloca-se à disposição pra apoiar com a luta e nós estamos virou o seguinte olha tem o maior respeito eu acho que essa é a posição do sindicalista pra quem faz greve eu acho que todo sindicato deve estar ali apoiando ainda mais por um movimento justo e com relação a questão do assédio não aceitar deboche cidadão teve lá eu levei várias vezes ele no Ministério Público lá por umas situações justamente pra questão esse cidadão teve teve na fazenda também dirigindo muito tempo entendeu e não deve aceitar mesmo ou seja acho que tem tem que denunciar entendeu e com relação a essa balela de lei de responsabilidade fiscal eu acho que o seguinte nós também não devemos aceitar isso porque fica uma situação muito cômoda pro governo aí eu não atendo você esconde virou muleta pra esconder atrás da lei de responsabilidade fiscal e o mais agradecer ao deputado Cristiano aí pelo espaço e que colocar o Sindifisco à disposição muito obrigado a todos boa luta a luta continua pimentel a culpa é sua entendeu muito bem agradecemos aqui o senhor Lindolfo quero passar a palavra agora pro senhor Hugo René de Souza que é vice-presidente do Sinfas Físico bom dia a todos e a todas em primeiro lugar o Lindolfo roubou uma fala minha quando eu ia dizer sobre a maioria de mulheres na mesa mas eu não posso deixar de registrar primeiro porque hoje paradoxalmente eu tenho dois sentimentos distintos é aniversário a minha vida é rodeada por mulheres e aniversário de uma das que eu mais amo que hoje ela é filha neta e futuramente mãe mas hoje também faz um ano e uma semana que um congresso composto por homens brancos ricos e misóginos arrancaram uma mulher que foi eleita democraticamente do poder e está tomando direitos nossos de vocês de nós todos e nós estamos quietos nós não podemos aceitar isso fora Temer com isso eu queria parabenizar vocês da junta comercial vocês tem uma uma diretoria composta na sua maioria por mulheres também né mulheres guerreiras e quero aqui cumprimentar a Alessandra e na pessoa dela cumprimento a todas mas também tem um parceiro muito bacana que eu faço questão de frisar que é o Cristiano vocês estão bem acompanhados e bem amparados em outra mulher também que é a doutora Sara gente olha só essa coisa que acontece na secretaria na junta comercial do estado de Minas Gerais se vocês pegarem o escopo vocês vão ver que acontece em todas as secretarias é a manutenção das pessoas das mesmas pessoas no poder então é a mesma coisa de dar um ctrl c ctrl v é exatamente a mesma coisa e quando as pessoas ficam muito tempo no poder elas misturam a coisa pública com a coisa particular elas se julgam donas das coisas então essa alternância tem que acontecer nós não podemos deixar que essas pessoas por mais competentes que sejam elas não podem se eternizar no poder e tomar conta entre aspas da junta comercial por exemplo como se toma conta da casa dela a casa é dela a junta é nossa e eu vou ser bem rápido mesmo porque já foi dito tudo vou terminar aqui nada mais legítimo do que vocês lutarem vocês estão lutando por dignidade não é nada mais do que isso é a coisa mais banal que se tem nós temos que lutar por dignidade eu assim como o deputado cristiano e assim como o governador do estado de Minas Gerais nós fazemos parte do partido dos trabalhadores e no partido no governo do partido dos trabalhadores o trabalhador ele tem que ser prioridade ele tem que ter prioridade e não preterição nós temos que ser o estado quando o estado quando a gente fala para o cidadão comum o estado vocês sabem qual é o contato que o cidadão comum tem do estado o que ele vê no estado porque o estado não existe uma figura que possa representar o estado quem ele vê o servidor ou seja nós somos o estado nós merecemos respeito obrigado muito bem obrigado Hugo agora nós vamos passar a palavra para deixa eu ver aqui a Júnia a Júnia falou que é a Júnia a Júnia está aqui a Júnia Márcia que ela é a coordenadora da escola permanente da junta comercial do estado de Minas Gerais bom dia a todos muito obrigada pela oportunidade vou iniciar a minha fala com a com a fala de Martim Luther King que ele fala que a greve no fundo é a linguagem dos que não são ouvidos nós servidores da junta comercial fazemos uma parte dessa autarquia tão importante no estado de Minas Gerais nós somos uma autarquia com a existência de 124 anos de existência muito respeitada conhecida pelo seu excelente trabalho de fomento ao desenvolvimento econômico de Minas Gerais e hoje também com o nosso conhecimento com o nosso desenvolvimento e a implicação dos servidores de todo o seu corpo de trabalhadores ali também estamos exportando tecnologia para os outros estados do Brasil então haja visto o comprometimento nosso que o nosso conhecimento ele é compartilhado e o crescimento nosso ele não é egoísta a gente compartilha a gente quer ver um Brasil digno grande assim valioso para o cidadão a junta os servidores da junta eles estão abertos eles abrem mão de suas famílias para viajar a longas distâncias ficam semanas fora capacitando servidores de outras juntas comerciais para levar o conhecimento a transformação e o desenvolvimento mas é este servidor que está promovendo o crescimento não só do estado mineiro e a nível nacional que é desvalorizado nas suas atividades ele viaja com pessoas que tatuam na casa que tem uma discrepância salarial que é vergonhosa como você vai viajar com uma pessoa para executar atividades semelhantes às vezes até atividade fim que ele está ali contratado mas executando atividade fim ganhando 20 mil reais e esse servidor está ali ganhando 1.200 reais por mês alguns às vezes 2.500 reais na função na função de analista entendeu? ele vai ali capacitar aquelas pessoas dividir o conhecimento que é muito importante é a nossa função dividir o que a gente aprende aquele conhecimento administrativo do dia a dia nosso e a gente quer sim promover o conhecimento e o que a gente quer também não é escutar mais é aquela fala de pessoas que estão administrando a junta comercial hoje que tem a coragem de virar para um servidor que tentou o concurso público que ele escolheu trabalhar numa autarquia porque quando eu entrei na junta eu fui muito bem recebida vou até nomear aqui a Desley Mourão me recebeu muito bem sou muito satisfeita sempre gostei de trabalhar na autarquia estou buscando pela valorização para a gente reconquistar algumas coisas que nós perdemos mas a gente não precisa ouvir das pessoas falar assim tenta outro concurso público se você não está satisfeito com o seu salário nós não vamos tentar isso vai ser nós vamos tentar com outro concurso público se a gente quiser mas nós vamos batalhar pela valorização da nossa carreira que é a nossa missão nosso dever estamos batalhando por isso e contamos com o apoio da administração que fala que está que o servidor é prioridade para eles então nós queremos esse apoio não só deles mas como governo também que fala com isso conosco e outra coisa nós não vamos aceitar ser desvalorizados ser penalizados por nós estarmos exercendo hoje um direito de greve nós estamos aqui porque nós fomos desvalorizados nós não fomos respeitados nossos direitos como que um governo fala que não pode valorizar um servidor mas valoriza um terceirizado como é isso porque essa discrepância até quando vai se usar o discurso que para celebrar contratos pode-se liberar milhões e para um servidor que está ali gerando conhecimento ele não é valorizado 12 anos de não reconhecimento isso é um absurdo nós temos uma lei que prevê que a autarquia tem administração financeira tem administração administrativa onde que está sendo aplicada essa lei então que devolve então para a junta essa função administrativa que prevê na lei essa função financeira para então administrar os recursos e ela poder valorizar o seu servidor que é um direito do servidor ser valorizado nós estamos aqui não deveria ser para essa causa porque valorização é dever é dever do servidor prestar um bom trabalho mas é dever do Estado valorizar o seu servidor na sua função então nós pedimos mesmo o apoio de todos e o reconhecimento da nossa causa legítimas e nós não vamos desistir nós vamos lutar até o fim até que o direito nosso seja respeitado valorização e moralização da Juseng a gente não pode compactuar com coisas erradas com coisas que não são transparentes então nós vamos buscar cada vez mais para que seja melhorado a Juseng como um todo como um clima organizacional saudável para se trabalhar as pessoas tem que entender quem gera riqueza são inteligência humana não são máquinas as máquinas são operadas por pessoas então a gente tem que levar ver o ser humano com empatia se colocar no lugar do outro não é só criticar é preciso entender que aquele servidor que está ali com 1.200 reais 2.500 reais ele sustenta uma família ele vai para a empresa com a sua história de vida ele não pode ser massacrado por metas inatingíveis ser exposto ajude-o a crescer o líder ele soma pessoas ele atrai pessoas ele não divide o público a liderança tem que chamar os servidores junto tem que ter um pacto gente nós somos uma junta comercial não pode ser uma administração e uma servidores nós temos que caminhar juntos para um objetivo trabalhadores felizes promovem riquezas para o estado para a família é importante isso a gente não pode perder esse foco é importante valorizar o servidor no seu contexto tem que ter relação de respeito mútuo não criticar é valorizar valorizar respeitar promover ações de aproximação o discurso precisa estar alinhado à prática não adianta falar eu tenho uma comunicação transparente se as coisas são informadas de forma habitária tardiamente a gente ser surpreendido toda hora com a notícia de perdas nós estamos numa campanha de valorização nós estamos tendo um retorno de perdas toda hora toda hora vem um discurso vem boatos a gente vai investigar sempre a ajuda que solicita uma reunião para esclarecer boatos infelizmente aquilo se concretiza como mais perdas eu espero que este momento seja de reflexão e mudança positiva que a gente não trabalhe na linha de retaliação de punição mas que no momento que esse momento seja usado para crescimento dos servidores da junta comercial e ele ser valorizado num todo toda a equipe que trabalha ali muito obrigada muito bem agradecemos também as palavras aqui da senhora eu perdi aqui minha lista aqui da senhora Júnia Júnia Rodrigues Santos e vou passar a palavra agora para a aqui que ainda falta falar a Marinele Bonfim que é secretária geral representando o Zé Ronaldo presidente da junta comercial quero registrar a presença registramos a presença da senhora Joelísia Moreira Feitosa que é diretora de mulheres da FASSEMPRE Federação Interestadual de Ouvidores Público Municipais e Estaduais já se faz presente que também o senhor Carlos Calazans que eu já convido imediatamente para compor a mesa e após a fala da senhora Marinele teremos as intervenções do senhor Carlos Calazans durante durante senhoras e senhores durante a a exposição aqui da senhora Marinele o nosso consultor vai estar passando com as inscrições até dez inscrições com intervenções de três minutos após as falas da mesa e depois retorna para as considerações finais encaminhamentos ok qual a palavra excelentíssimo senhor presidente dessa comissão deputado do Cristiano Silveira senhora Alessandra Araújo presidente da Azuc em cujo nome cumprimento aqui todos os dirigentes sindicais e cumprimento também de um modo especial os nossos servidores aqui presentes que são merecedores do nosso maior respeito inicialmente eu trago aqui a justificativa de ausência do presidente José Donaldo Pittencourt júnior que chegou a confirmar a presença nesta audiência pública mas em função de uma consulta médica ontem de um exame inadiável marcado para hoje não pôde estar presente a junta comercial senhor deputado é favorável está também é favorável ao pleito de valorização dos seus servidores tem estado conjuntamente nas negociações com o governo do estado aqui agora com a presença do senhor Calazans que poderá confirmar essas negociações e como elas se deram até culminar no acordo enfim a junta ela valoriza valoriza a proposta de uma melhoria salarial de seus servidores e espera tanto quanto os servidores aqui presentes que este acordo salarial termo de acordo resultante do acordo com representantes do estado e dos servidores da carreira da junta mediado pelo senhor Calazans que está aqui presente que ele possa ser cumprido e várias tentativas neste sentido foram feitas culminando recentemente no atendimento ao item 2 do acordo já lido pela doutora Sara na publicação de uma resolução para revisão tendo em vista que a pauta de reivindicação previa alguns itens muito caros ao servidor da Juseng como vale alimentação descritos aqui na pauta de reivindicações mas muitos deles é lógico que não farei aqui juízo de valor sobre quais desses itens são mais importantes ou não mas certo é que grande parte dos itens dessa pauta relativa ao vale alimentação já estava atendida pela administração no que se refere a por exemplo ao reajuste do valor a junta foi comunicada pela COF apesar de ser uma autarquia ela está essa autarquia desde a constituição de 88 teve a sua autonomia relativizada por isso em fevereiro de 2017 a junta recebeu esse ofício da câmara de orçamento e finanças do estado a COF dizendo com base em uma deliberação também desta câmara que o vale alimentação seria taxado em folha isso causou um enorme descontentamento nos servidores já que desde a concessão desse benefício por mais de 20 anos por uma lei especial do servidor da junta de 1994 esse benefício era pago por cartão benefício então eu quero crer que o grande um dos estopins de deflagrar o movimento grevista foi também a esta mudança na forma de concessão do vale alimentação taxado em folha mas sobre este item a junta não teve nenhuma gerência já que recebeu uma determinação enviou esforços durante três ou quatro ocasiões para tentar reverter a situação e manutenção do contrato então vigente com a tomadora de serviços policarde que prestava os serviços do pagamento do vale por cartão benefício mas lamentavelmente apesar dos esforços não foi possível reverter este este quadro já que era uma diretriz do governo dar um tratamento padronizado para todos os servidores do estado de minas gerais em relação ao pagamento do vale alimentação para minimizar os as perdas decorrentes da taxação em folha um esforço sobre humano foi feito junto a CEPLAG para culminar num reajuste de 870 reais para 1.166 reais que é o valor hoje pago em folha eu trago aqui peço para consignar na ata dos trabalhos os anexos que demonstram todas essas alegações que estão sendo feitas existe aqui um rol de documentos anexados que inclui o termo de acordo a determinação da COF para a taxação do benefício Marinelle eu só queria te fazer um desculpe te interromper estou à disposição porque várias várias questões foram colocadas e várias me antecederam gostaria até que fosse dessa forma ficaria mais fácil só para eu compreender com relação ao auxílio alimentação com essa mudança os servidores tiveram perda financeira do valor não tiveram perda financeira em relação ao valor pago durante as outras intervenções nós não tivemos interrompimento acho que a gente está conseguindo fazer uma audiência num bom tom e eu queria pedir o mesmo comportamento para a gente poder esclarecer e eu compreender bem aqui a situação então peço colaboração urgentemente dos colegas companheiros e companheiras em relação ao valor que era pago antes 870 reais no cartão benefício para minimizar essas perdas decorrentes da taxação e folha e do cumprimento da disposição legal da própria lei instituidora 11.456 de que ele deveria ser pago por dia efetivamente trabalhado porque isso foi um grande motivo de descontentamento dos servidores essa mudança de sistemática para adequar a determinação da COF que recebemos através de um ofício em 11 de maio de 2017 então para minimizar o senhor Calazans está aqui participou mediando toda essa negociação junto ao Estado e a presença dele foi fundamental no atingimento dessa solução para minimizar essas perdas com um aumento de 870 reais para 1.160 reais não chega a 1.160 1.159 se não me engano de 39 reais dia para 52,73 dia em relação ao servidor do Estado eram valores diferenciados relativo ao servidor do Estado já que essa lei da Jusseng é uma lei específica em relação ao vale alimentação e não ao auxílio refeição pago aos demais servidores de Estado então continuando senhores nós estamos então à disposição aqui para todas essas questões que foram colocadas em relação a por exemplo ao fim do assédio moral que foi uma pauta um dos itens o item 10 da pauta de reivindicações nós temos um caso já em apuração no Ministério Público do Trabalho na reunião feita com os representantes dos servidores com a associação com a presença do nosso coordenador de relações sindicais senhor Calazans foi pedido que a associação então declinasse todas essas outras situações para apuração imediata já que a administração da Juseng também repudia essas atitudes nós estamos aguardando que a associação coloque formalmente cada uma das hipóteses e a administração não se furtará a tomar as medidas para apurar essas ocorrências em relação ao cumprimento do acordo nós temos uma peça formal nós não podemos enquanto governo desconhecer que constou do termo de acordo bem ou mal constou do termo de acordo que o cumprimento desse acordo estaria condicionado a questão quando fosse restabelecido o equilíbrio das despesas com o pessoal e receita bruta do estado lamentavelmente é a situação do estado financeira é de conhecimento público é uma situação delicada e apesar de este acordo ter sido firmado há dois anos em função do agravamento da crise financeira não foi possível ao estado de minas gerais fazer este pagamento deste acordo mas eu quero crer que com apoio também aqui desta comissão nós e com a intervenção sempre efetiva do nosso assessor de relações sindicais este acordo está saindo do papel sobretudo no que se refere ao item 2 com a publicação recente da de uma resolução conjunta entre a Juseng e a CEPLAG já com a proposta de revisão e com membros de comissão para proceder à revisão em 28 de agosto também o presidente pediu por sua auditoria seccional que está aqui presente o nosso auditor Márcio Mourão que não me deixa mentir aos senhores e através de um ofício formal da nossa unidade seccional de controle interno em relação aos casos de assédio moral reportados previstos no ofício ASJUC 09 de 2017 para administração o nosso auditor em nome do presidente solicitou que fosse encaminhado o mais breve possível os fatos e apontamentos a serem comprovados por essa auditoria que levem ao pleito relativamente a esses desvios que foram colocados que constam da pauta de reivindicações no mais nós esperamos nos colocamos aqui à disposição eu gostaria de deixar todos esses documentos aqui à disposição da comissão me colocar à disposição também por estar aqui hoje representando o presidente e na sequência eu tenho certeza que relativamente ao histórico de tudo que foi colocado nas falas que me precederam ficará clara com a fala do senhor Calazans que representando o governo já que a junta é governo é um órgão de desenvolvimento econômico caminha ao lado dos órgãos caminhava até então até a sua vinculação a secretaria de fazenda ela vinha caminhando ao lado dos órgãos de desenvolvimento econômico e não nega esta origem histórica mas eu tenho certeza que na fala do senhor Calazans quanto a itens da pauta de reivindicações ficarão também claros e eu estarei aqui para esclarecer outros pontos à medida que as questões forem colocadas muito obrigada ok a presidência agradece aqui as palavras da senhora Marinelli Bonfim passa agora a palavra para o senhor Carlos Alberto Menezes Calazans diretor-chefe de relações sindicais trabalhistas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Bom dia a todos e todas bom dia meu amigo e presidente dessa sessão Cristiano deputado eu quero pedir desculpa para a Assembleia para a Comissão e para os trabalhadores de eu ter chegado atrasado eu estava numa audiência com o secretário de Planejamento agora de manhã para definir algumas coisas da folha de pagamento e não e atrasei essa audiência com o secretário portanto doutor Cristiano minhas desculpas de eu ter chegado aqui atrasado e também a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo meu atraso desculpa então Cristiano meus colegas e pessoal e Associação Sindicato e também meus meus cumprimentos aos sindicalistas aqui presentes da fazenda principalmente pessoal eu eu assumi essa discussão da junta desde o primeiro momento a pedido do sindicato no começo deste ano em alguns impasses envolvendo a direção da junta e o sindicato envolvendo a direção da junta e o sindicato no que diz respeito a situação interna e relacionamento entre o sindicato diálogo etc etc então eu a partir de janeiro final do ano passado e começo desse ano entender e acompanhar melhor as relações e a situação sindical da junta e as reivindicações da junta então eu entrei nesse debate nessa discussão acompanhando o sindicato e acompanhando também a junta a presidência da junta e a sua a sua diretoria qual eu cumprimento aqui todos meus colegas de governo e também os representantes da junta e o sindicato também a juca então pessoal eu recebi no final do mês de maio uma reunião que eu fiz lá na secretaria de planejamento o sindicato associação me procurou colocando que com a integração geral da junta nas regras do estado principalmente no que diz respeito viu doutor Cristiano no que diz respeito a concessão do vale alimentação para os servidores da junta seguindo o regramento do estado os companheiros perderiam alguns benefícios que tinham na junta quais são esses benefícios o vale alimentação na junta ele é pago durante 30 dias ou seja pago os dias corridos do mês os servidores recebem todo o vale na época das férias e o regramento do estado no mês cheio é os dias efetivamente trabalhados portanto são 22 dias e evidentemente no regramento do estado as férias as pessoas não tem direito ao vale alimentação como nós estamos fazendo a integração de todo o estado numa rega única a junta perderia essas em tese vantagens que tinha na concessão do vale alimentação nesse valor de 870 reais e como nós não vamos fazer nenhum critério diferenciado para nenhum órgão na concessão do vale alimentação os servidores da junta perderiam esses benefícios ou seja não receberia o vale nos 30 dias seria para o mês cheio o mês maior 22 dias e para as férias deixaria de receber as férias seria uma coisa inevitável na integração do regramento da junta no que diz respeito a concessão do vale e também na questão das férias foi colocado também as questões do acordo firmado entre o governo e a junta em 2015 e algumas questões que estavam em aberto para o cumprimento no que diz respeito a questão salarial e a questão do plano de carreira eu firmei um compromisso nesse diálogo de reajustes e plano de carreira eu tinha dito na ocasião há cerca de 4 5 meses atrás que na questão do reajuste firmado o acordo ele só entraria em vigor quando o estado superasse o limite da lei de responsabilidade fiscal mas isso não vale só para os servidores da junta vale para todos os servidores do estado nós não podemos conceder nenhum tipo de reajuste na folha porque nós estamos sobre o limite da lei de responsabilidade fiscal e agora com relatório de maio nós ficamos acima do limite prudencial nós estamos gastando muito mais do que arrecadamos estamos aguardando o relatório de setembro para que o relatório de setembro nos dê uma posição sobre o que diz respeito a lei de responsabilidade fiscal e o nosso gasto corrente com a folha corrente dos servidores do estado todo portanto nós não estamos concedendo a nenhum setor do estado reajustes salariais e no que diz respeito ao plano de carreira eu tinha firmado um compromisso com os servidores que isso eu achava que nós deveríamos tinha chegado até a mim no mês de maio que eu iniciaria um processo de negociação com todo o plano com todo o plano de carreira dos servidores posteriormente a isso eu fui na junta estive com a junta com o sindicato e com os servidores várias vezes nos últimos meses estive na junta para explicar e debater o regramento e o posicionamento do vale alimentação nesta ocasião quando foi discutido então para os servidores todos da junta para a direção da junta e para o governo eu fiz a seguinte proposta uma ideia que eu tive para tentar compensar a perda em tese que os servidores teriam com as vantagens que tinha do vale alimentação como eu tinha debatido com o governo um reajuste para o vale alimentação de todos os servidores que é de 15 reais eu tinha feito uma proposta para a gente melhorar esse vale cheguei a apresentar uma proposta de reajuste desse vale e depois do governo debater muito na COF o doutor Alvesio que é meu secretário fez uma proposta para a gente e fez uma proposta para o governo baseado num diálogo que nós estaríamos nós estávamos estabelecendo com o governo de fazer um reajustamento em 33% do vale alimentação para o estado inteiro que passaria então de 15 para 20 reais é um valor é um valor pequeno em função do custo da situação do estado mas dava um reajuste muito acima da inflação mas mesmo assim não conseguia para os servidores de todo o estado suprir as necessidades do servidor que a gente sabe o custo da alimentação principalmente na cidade administrativa e em outros lugares o vale alimentação passaria de 15 para 20 reais na reunião com os servidores eu fiz a seguinte ideia tive uma seguinte ideia e sugestão quem sabe para compensar essa perda de pagar o vale alimentação dos dias corridos e não dos dias efetivamente trabalhados e nas férias esses 33% não pode incorporar no reajuste da junta comercial no valor que vocês recebem isso dentro do estado foi assim na secretaria de planejamento teve uma uma opinião contrária dos técnicos pela disparidade no estado eu alegava enfim teve um debate interno no governo se seria ou não concedido depois de um mês de debate nós conseguimos consensar no governo o pagamento desse valor e o nosso secretário concordou portanto de 870 reais qual o outro debate é que os 800 reais cumpririam o valor cheio porque 800 reais em 30 dias eu faria o reajuste de 33% nesse valor cheio de 870 reais então foi outro debate e houve um acordo estabelecido comigo de que o reajuste os 33% recairia sobre os 870 reais passando então o vale para 1160 1159 enfim 1160 isso foi mais ou menos construído e debatido e consolidado então doutor Cristiano a comissão aqui da assembleia e os servidores então isso depois de muito discutido foi aprovado na COF no comitê financeiro do estado esse valor posteriormente a fazenda fez um diálogo conosco de que como teve esse reajuste um reajuste acima e o valor é o valor acima do estado que a construção desse valor valeria para ter um critério diferente e eu discuti e consolidei uma visão no estado e na fazenda que o regramento desses mil 160 reais passam a valer com o mesmo regramento do estado sem nenhum artigo diferente nenhum artigo a mais nem a menos ou seja os valores pagos no vale alimentação para junta ele obedece o mesmo regramento do estado então isso eu não estou propondo eu estou afirmando e isso vai passar a valer desta forma num acordo o vale alimentação pago na junta ele segue o regramento do estado e eu tinha afirmado esta palavra esse compromisso com os servidores com o sindicato com a junta e com os servidores etc que eu ia construir esse parecer ok então o que nós temos hoje nós temos hoje um vale alimentação pago na junta de um reajustamento de 33% sobre esse vale com o mesmo regramento do estado qual é o regramento do estado para os dias efetivamente trabalhados ele não ele não conta nas férias ele não entra nas férias e ele não entra nos dias faltosos ou não trabalhados e ele não será ajuda de custo ele será um vale alimentação como está definido pelo regramento do estado isso eu não estou propondo eu estou afirmando o vale alimentação o vale alimentação o vale alimentação será será um vale alimentação eu de novo eu não estou falando eu estou afirmando nós estamos numa greve nós estamos eu estou em tese eu estou numa audiência pública nós não estamos negociando uma negociação é outra coisa eu estou afirmando isso agora uma negociação é outra coisa eu estou numa audiência pública falando isso numa negociação isso vai ficar definido ok bom dito isso o que que nós nós temos nós estamos dito isso pessoal vamos garantir a fala porque dito dito isso a gente começa o debate e vamos ter as intervenções ainda após a fala do calazan dito isso então isso está claro para mim dito isso sobre o plano de carreira o plano de carreira dialoga com a situação de todo o trabalho da junta isso é uma prioridade para mim no estado isso é uma das poucas coisas que eu estou fazendo pelo estado como um trabalho de estado não é um trabalho de governo porque a princípio um projeto de carreira ele é um projeto de estado porque vai perpassar os governos e é um processo de longo prazo ok eu estou pronto para publicar este grupo de trabalho quando quando iniciou quando estava iniciando a greve o pessoal me informou que estava a greve eu fiz uma eu fiz uma proposta a proposta que eu fiz é o seguinte eu vou publicar o grupo de carreira eu fiz uma conversa na sexta-feira e falei eu vou publicar esse grupo de carreira até quarta-feira mas era uma proposta para a greve não sair falei não suspende a greve eu vou publicar o grupo de carreira e nós vamos nós vamos construir esse grupo de carreira que vai discutir o salário de todos os servidores o projeto de ascensão a construção da junta e várias coisas vão entrar no plano de carreira como ascensão etc etc bom eu tinha como eu tinha encaminhado mas eu não tinha dado uma contra-ordem de não publicar o grupo foi publicado então agora só falta instalar o grupo que eu tinha prometido que eu instalaria essa semana sem greve mas enfim a greve faz parte então eu estou pronto para iniciar o trabalho do grupo para discutir dialogar todo o plano de carreira da junta ok ok sobre reajuste salarial sobre reajuste salarial o governo não está fazendo proposta de reajuste salarial para nenhum setor porque encomete em crime de responsabilidade fiscal nós não estamos fazendo e não vamos nós não vamos fazer proposta de reajuste salarial para nenhum setor do serviço público no estado enquanto perdurar a lei de responsabilidade fiscal e eu estou aqui falando em nome do governo e isso vale e isto vale para todos os servidores públicos o que que em alguns setores tem feito o que em alguns setores foi feito e em tese em tese foi feito também para junta esse reajustamento do vale alimentação que em tese é salário também é ajuda são custeio são demandas de custeio e em várias categorias teve demanda de custeio e nós fizemos assim por exemplo nós fizemos uma concessão para toda a rede FEMIG de um custeio que eles não tinham direito ao vale de alimentação e passaram a ter como teve também custeio na fazenda e outros setores reajuste salarial nós não estamos fazendo para nenhum setor do estado infelizmente e é infelizmente mesmo nós fizemos um acordo de piso salarial da educação e nós não estamos cumprindo o piso da educação desde janeiro por irrestrita situação financeira irrestrita situação financeira para concluir minha fala um outro ponto que veio a baila para mim um outro ponto que foi levantado nas discussões comigo foi a questão de assédio moral e questões internas da junta eu não vou entrar em questões específicas internas da junta que é uma questão específica da junta e eu penso que a junta a presidência resolverão a contento ok ok sobre assédio moral sobre assédio moral teve ontem aqui neste lugar uma audiência pública para discutir assédio moral em todos os entes do estado eu vim aqui participar dessa audiência doutor Cristiano Cristiano meu companheiro amigo que está presidindo aqui a sessão e eu fiz um compromisso e eu vou vai ser e tem sido uma luta muito grande minha de combater o assédio moral em todas as esferas do governo porque primeiro eu fui delegado do trabalho em Minas Gerais por mais de 10 anos a primeira cartilha que foi publicada no Brasil sobre assédio moral foi feita por Minas Gerais pelos nossos auditores fiscais e nós fizemos essa cartilha sobre assédio moral em todo o estado de Minas Gerais para combater o que eu acho que é uma epidemia porque as pessoas no geral os chefes principalmente muitas vezes faltam com respeito com os servidores não tem generosidade não tem a escuta não tem a paciência e não tem o diálogo com os servidores em toda espécie isso vale esse que eu chamo de epidemia vale para todos os setores e vale para todo mundo que normalmente as pessoas não são educadas não são generosas não são atentas e muitas vezes o acometimento desse assédio moral acontece principalmente contra as mulheres praticadas pelas chefias em todos os níveis e é um dever do estado combater isso sem trégua e combater isso de forma tenaz e eu fiz isso estou fazendo isso no estado para que não é só denúncia não é só denúncia das pessoas denunciando o assédio moral que é o desrespeito a falta de compromisso de solidariedade enfim é um trabalho cotidiano do estado para que modifique essa epidemia que acontece em todos os níveis para que a gente tenha um ambiente melhor de trabalho quando eu era delegado do trabalho em todas as empresas de Minas Gerais nós lutávamos com o seguinte entendimento os ambientes de trabalho adoecem as pessoas e as pessoas levam o ambiente de trabalho para casa e o adoecimento no ambiente de trabalho adoece a casa também nós temos no estado perto de 400 mil servidores mais de 70 mil servidores entram em licença médica todo ano acometido de doenças muitas vezes oriundas desse ambiente de trabalho deteriorado onde não existe um ambiente saudável onde não existe um ambiente principalmente acolhedor das pessoas e eu falei isso com o sindicato e reafirmo isso para a junta dado que houve muito levantamento sobre essa questão do assédio moral e isso através da minha secretaria através do nosso secretário e através do governo nós vamos fazer uma campanha tenazmente porque nós achamos isso uma epidemia e deve ser combatida com todo rigor e as denúncias efetivas devem ser apuradas então na agenda doutor Cristiano na agenda e para os servidores da junta na agenda econômica na agenda trabalhista que envolve que eu eu sou o negociador do governo e eu estou dialogando com o governo dentro das possibilidades dentro da minha governabilidade que eu tenho no estado em termos de concessão de melhoria e de diálogo para a gente solucionar as coisas conversando com equilíbrio com debate com diálogo eu nunca faltei com essa verdade com essa seriedade com os servidores da junta e nem com o sindicato a única coisa que eu pedi desculpa por isso foi ter me atrasado nessa audiência mas inclusive mesmo com a greve ter publicado grupo de trabalho e estar disposto a iniciar o grupo de trabalho eu só eu só acho que esta agenda que nós temos e o que nós podemos chegar evidentemente no meu ponto de vista mas é só a minha opinião não precisaria que a gente chegasse nesse nível de confronto ou de disputa em função da greve porque a greve você sabe como é que começa é difícil terminar existe toda uma gama de sentimentos etc mesmo porque os meus amigos sindicalistas sabem eu fui durante 10 anos o presidente da CUT de Minas Gerais nos anos 80 e eu sei muito bem todo o cenário de uma greve e toda a construção dela e evidentemente eu fiz todo o esforço para que ela não acontecesse dentro da agenda do governo a gente pudesse dialogar e é isso que eu estou fazendo em termos do que a gente pode conceder o que nós podemos construir juntos e aquilo que nós não podemos hoje uma das coisas que eu não tenho poder nem o governador tem nem o secretário tem é fazer uma coisa que eu reconheço e eu tenho que aqui humildemente reconhecer que em muitas esferas do governo os salários estão muito defasados nós estamos com muita dificuldade salarial para muitos servidores mas infelizmente pelas restrições fiscais pela situação financeira eu não posso principalmente com a minha visão com o meu compromisso que eu tenho com a seriedade que eu tenho fazer uma proposta para o governador ou para o secretário de reajustamento salarial no momento em que a legislação me veda fazer esse comprometimento das finanças do Estado pessoal eu estou a ter a disposição é isso que eu tenho a dizer e muito obrigado Carlos Santos eu queria só fazer uma consideração aqui e um questionamento antes de passar para os inscritos primeiro ponto que eu quero deixar claro que situação de assédio moral não é negociável isso não está em negociação problema de ocorrência de assédio moral de servidor isso não é possível que se tolere então é evidente que isso também em meu entendimento é que se apresenta nesse momento do movimento de greve mas lamentavelmente é algo que pode ocorrer em qualquer outro momento o que eu quero dizer que a Comissão de Direitos Humanos nós aqui não vamos tolerar isso toda vez que houver uma denúncia de assédio nós vamos exigir como faremos aqui nesse caso apuração rigorosa e comprovada a responsabilidade daquele que cometeu o assédio nós vamos querer que as providências sejam tomadas no escopo da lei e até mesmo no âmbito criminal se necessário então acho que isso para nós acho que é pacificado essa pessoa que eu conheço sempre foi representante de sindicatos trabalhadores então acho que isso daqui está inclusive fora do escopo nós vamos exigir que haja apuração e que se tome as providências cabíveis na comprovação dos atos é por isso que eu preciso dizer aqui para os trabalhadores da junta que todo episódio que ocorrer o chamado assédio precisa ser relatado precisa ser denunciado e que não pode haver a retaliação do servidor quando fizer a denúncia porque também se o servidor fica inibido em denunciar nós vamos ter a chamada subnotificação não pode falar que estado é esse onde as pessoas não podem denunciar quando sofrer evidente volto a dizer com amplo direito de defesa com uma apuração séria nem para que absolva culpado e nem para que se puna inocente mas aqui nós trabalhamos dessa maneira sempre que haja apuração o outro ponto que eu queria te perguntar é o seguinte nós estamos no limite prudencial e eu tenho conhecimento disso que eu estou aqui no parlamento o fato da junta então ter uma personalidade com uma autarquia e uma arrecadação digamos que poderíamos chamar talvez um orçamento próprio ainda assim isso impacta no final do conjunto da avaliação que é feito sobre o limite prudencial e a outra pergunta aí você pode responder que eu tenho uma segunda pergunta após essa essa questão do limite prudencial mesmo ela sendo uma autarquia ela está enquadrada está totalmente enquadrada não só ela como vários outros órgãos da administração direta e indireta mas ainda que na composição o que ela tem de receita mais o que ela gasta com percentual de folha o tesouro é único único a outra pergunta você vislumbra tudo bem temos o limite prudencial então o reajuste não pode ser concedido nesse momento você vislumbra então alguma possibilidade de conquista da pauta reivindicatória que o governo teria condição de atender numa negociação nesse momento eu tinha eu tinha dito Cris eu tinha dito eu vou repetir em que pese ter tido na minha opinião foi um vamos dizer um diálogo que podia ter melhorado teve uma confusão nesse diálogo sobre o reajuste do vale alimentação teve uma confusão não precisava ter mas enfim teve uma confusão por quê? porque em tese em tese assim se você fala assim vão manter o mesmo valor que os servidores da junta recebiam sem ter um ajustamento e na mesma coisa ora se eu tirar as férias em tese se eu tirar as férias de novo é a minha opinião se eu tirar as férias que foi uma perda o resto houve um avanço por quê? o vale alimentação passou de 870 para 1160 reais manteve os 30 dias porque eu não tive um corte desse valor manteve pessoal temos 10 pessoas escritas esse questionamento eu penso aos amigos que seja feito no microfone aqueles que forem utilizar a fala que façam o questionamento ao calazã na fala até mesmo para vir para o microfone e entrar nas notas tecgráficas da reunião ok? Cris porque é importante falar o seguinte o pessoal recebia 870 reais com 30 dias cheios nós pegamos os 800 reais os 30 dias cheios e sobre esse valor aplicamos 33% então os 33% ele não foi sobre o valor quebrado sobre o valor inteiro dos 30 dias então você pegou os 30 dias 800 então você recebe você trabalha 30 você não trabalha você ganha 30 dias o vale cheio quanto é o vale cheio? é 870 reais então sobre esse vale cheio eu vou aplicar 33% então passou a aplicar o que que em tese passou a valer? passou a valer o seguinte lógico iniciou o mês de setembro a pessoa trabalhou o mês de setembro ela vai receber os 800 o valor cheio dos dias efetivamente trabalhados se ela o que não acontecia anteriormente se ela faltou se ela não trabalhou uma semana ela vai perder uma semana de vale alimentação porque o regramento como não é ajuda de custo e não vai ser e é vale alimentação ele vai receber pelos dias efetivamente trabalhados por quê? porque é a única forma que nós temos hoje legal de melhorar as condições financeiras é pelo custeio e o vale alimentação é custeio reajuste direto como abono abono gratificação reajuste o estado está proibido de dar para todas as categorias reajuste abono gratificação o estado não vai dar porque nós estamos sob limite sobre pena em cometer crime de responsabilidade fiscal o que nós estamos fazendo é custeio e dentro do custeio a única coisa que vislumbra foi o que eu levei para a FEMIG o que vislumbra é uma melhoria nesse custeio o que custeio? alimentação não tem outro mecanismo legal para se fazer o que que em tese eu sugeri num diálogo sem confronto sem debate que muitas coisas vão depender desses relatórios fiscais que o estado vai publicar e todo mundo vai acompanhar quando eles vão sair e infelizmente nós vamos ter que acompanhá-los tem um relatório fiscal que sai no final de setembro esse relatório fiscal vai dialogar com a situação financeira do estado para os 400 mil servidores do estado direto e os 250 mil indiretos são os aposentados pensionistas etc porque evidentemente que o relatório fiscal nos dá uma radiografia da situação financeira do estado o que que eu sugeri que a gente acompanhasse isso tendo como prioridade uma melhoria salarial da junta tanto o relatório fiscal de setembro como o relatório fiscal de janeiro se nós melhorarmos financeiramente nós poderemos avançar melhor esse diálogo e reajuste e infelizmente é assim ou seja não é o que eu gostaria não é o que o governador gostaria não é o que é necessário não é o não é o que é possível mas é a lei mas é a realidade ou seja hoje por exemplo não é da junta porque a junta a gente não tem para ter uma ideia dessa calamidade financeira da dificuldade do estado infelizmente nós estamos nesse momento descumprindo um acordo assinado carimbado e decidido por uma categoria enorme de 200 mil professores e nós não estamos cumprindo esse acordo por quê? porque não temos dinheiro porque não temos dinheiro agora nós estamos descumprindo um acordo dos professores que em tese é uma enorme base porque nós não queremos é porque nós não temos uma situação financeira que permita arcar com o custo disso para o estado pessoal pessoal eu estou aqui e as minhas palavras são sérias eu estou aqui as pessoas podem contestar as minhas palavras podem até discordar das minhas palavras mas uma coisa que eu não vou fazer e não gostaria é que faltasse respeito comigo as pessoas podem discordar de mim é normal discordar mas o mínimo é a gente ter esse respeito que sempre me importou não foi por isso que eu e pouca gente faz mas é pouca gente faz isso mesmo eu estava na junta e fui na frente da junta e fiquei mais de uma hora discutindo isso com vocês normalmente os agentes de estado não fazem assim por que eu faço assim? porque eu não tenho nenhum problema de fazer isso por que? porque minha origem é esta porque eu sou assim e não é à toa que eu não é só porque eu carrego a minha história atrás de mim é porque eu sou assim não tem problema de fazer falar as coisas tanto que eu acho quanto fazer as coisas que eu acho que é corretas dentro desse cenário é claro que dentro desse cenário eu estou falando aquilo que é possível fazer e aquilo que é possível fazer ok agradeço ao Calazans pela intervenção eu vou fazer o seguinte tem aqui algumas inscrições que as perguntas serão feitas no microfone e tem duas aqui que vieram por escrito farei o final para a representante aqui da Juseng então está escrito aqui o Antônio de Carvalho Antônio de Carvalho Júnior e em seguida a Joelisa Moreira o Antônio de Carvalho Júnior tem a fala três minutos por favor cumprimento a todos meu nome é Antônio eu sou coordenador de qualidade da Juseng e sou auditor de sistema de gestão eu tenho o privilégio na junta comercial de ter rodado todos os setores porque eu participo da modelagem e mapeamento de processos de toda a organização eu vou pedir para vocês que eu vou me sentar porque eu tenho labirintite então eu tenho o privilégio de rodar toda a junta comercial e o que eu tenho visto isso não é de agora não o que eu tenho visto há anos na junta comercial é que nós temos um corpo funcional extremamente qualificado muito acima do que a junta exige e esse corpo funcional ele atua utilizando o seu conhecimento obtido externamente ativamente na junta comercial isso esse sucesso dos servidores essa capacidade fez com que a junta comercial cumprisse o seu dever de casa e hoje tornasse a junta como uma das mais respeitadas do país os prêmios que são recebidos um atrás da outra da junta não tem nome de um ou outro ele tem o nome de uma equipe e essa equipe se chama junta comercial e sinceramente eu nunca vi por parte do corpo funcional da Juseng por parte dos gestores da Juseng um reconhecimento com relação a isso nunca vi nos diversos prêmios recebidos eu nunca vi um gestor da Juseng chegar e agradecer o seu servidor pelo bom trabalho que ele executou pelo ótimo trabalho que ele executou em toda a trajetória isso e outras atividades que eu venho observar na junta comercial vem adoecendo o servidor há anos na gestão anterior do presidente anterior da presidente anterior por todos os efeitos que existiam a gente via uma presidente lutar em termos pelo seu servidor nós tivemos alguns ganhos ela lutava para a gente então quando o governo vinha com algumas propostas de barreira ela lutava ela vestia algumas vezes a camisa do servidor e lutava por isso coisa que nós não vimos nessa administração essa administração ela parece que faz o contrário ela parece que faz questão de colocar que somos nós contra vocês essa que é a grande questão que nós observamos e isso dia a dia vem adoecendo o servidor e essa questão de assédio moral que são citadas reiteradamente são coisas difíceis de se comprovar é difícil hoje em dia de se comprovar um assédio moral é muito difícil e eu diria que é até impossível porque tem provas que são muito complexas de se obterem nesse caso então o assédio moral está em uma fala mais alta está às vezes até em um palavrão que é feito por um membro de autodireção está aí numa decisão demorada para uma melhoria o servidor luta para fazer a melhoria do órgão faz o pleito a administração e a administração demora semanas meses e até anos para dar uma resposta e somado a isso a gente tem os baixíssimos salários da Juseng ticket hoje que é citado como adicional não é ticket para o servidor é o salário ticket para o servidor se retirar o ticket a pessoa não consegue sobreviver o salário sem fazer pesquisa nenhuma tenho certeza que o salário da Juseng é um dos piores de todos os órgãos que tem na administração eu acho muito injusto um Estado querer igualar os desiguais muito injusto porque porque você o Estado é muito simples para o Estado assumir a postura de lei de responsabilidade fiscal perante a um órgão que cumpriu o seu dever de casa os servidores trabalharam os servidores executaram um serviço de excelência e tornaram o órgão a autarquia uma autarquia de excelência então é extremamente injusto o Estado igualar os desiguais nós fizemos o nosso para-caso nós fizemos o nosso dever de casa nós cumprimos a nossa tarefa então nós merecemos ser tratados como diferentes porque mesmo porque conforme nosso colega disse nós somos uma micharia se for calcular o impacto que vai causar ao aumento do salário da junta da remuneração dos servidores vai representar 0,000 e várias casas de zero é mesquinho é mesquinho é mesquinho esse tipo de alegação nós merecemos e eu gostaria de fazer um pleito até pela luta dos servidores que estão em greve eu por questões pessoais psicológicas de saúde infelizmente não fiz parte do momento grevista mas eu gostaria de solicitar a todos um pleito para que a administração tenha o mínimo de mobilidade nesse momento respeite os grevistas e garante inclusive o ponto deles nesse período que eles estão afastados esse é o mínimo esse é o mínimo que se faz obrigado obrigado senhor Antônio com a palavra a Joelisa Moreira e depois o Alessandro Ostelino é o meu bom dia a todos primeiramente cumprimentar a mesa parabenizar a comissão de direitos humanos que em tão bom momento acolheu a reivindicação de audiência pública desses nobres servidores companheiros da Junsen que estão aqui eu enquanto diretora de mulheres da Fé sempre não poderia deixar de prestar o meu apoio e a minha solidariedade a esse movimento de vocês bastante importante nesse momento que nós vivemos de uma tremenda apatia dos movimentos sindicais frente a tantos desmandos a tantas perseguições tanto em nível federal como em nível estadual em Minas eu quero ressaltar Cristiano com todo o respeito que eu tenho pelos nossos deputados do Partido dos Trabalhadores que tem feito um grande esforço para levarem adiante o seu movimento em prol realmente dos trabalhadores mas o governo de Minas não tem tido a dignidade e o respeito que nós servidores públicos e entidades sindicais que o colocamos no poder destinamos a ele essa confiança e infelizmente não estamos recebendo essa retribuição então é com muito pesar que nós vimos aqui o nosso companheiro Calazans nosso amigo de longa data o companheiro que fez um grande trabalho no Ministério da Delegacia do Trabalho quando ele lá esteve e outras entidades tendo que tentar ficar dando justificativas e vindo alegar a questão do limite prudencial do governo da questão da lei de responsabilidade fiscal a gente sabe que isto muitas vezes é jogado para lá é jogado para cá tanto é que nós vimos aí uma reforma administrativa que até agora não trouxe nenhum resultado efetivo dessa economia que deveria já ter retornado para a sociedade ou para os servidores públicos também nós até hoje assistimos o grande número de servidores contratados em cargos de confiança mantidos desde a época do governo anterior ao do PT então eu quero ressaltar aqui a nossa solidariedade e dizer dos grandes avanços que nós tivemos são pequenos mas são grandes diante dessa nossa situação de tanta tristeza de tanta perseguição ao servidor público que é o penalizado por todos os problemas e por todas as ineficiências do Estado ineficiências de gestão quando o governo não apresenta nenhuma proposta que nos dê incentivo e pelo contrário vem apresentar retiradas mínimas e nós viemos aqui para reivindicar migalhas e aí eu digo Calazans que se nós tivéssemos conversado antes com a Juseng naquele momento em que ela foi retirada do espaço que ela tinha lá e que eu e o Eduard tentamos intervir para que isso não fosse feito talvez hoje nós tivéssemos construído uma estrada melhor uma jornada melhor uma história melhor porque o movimento sindical ele tem que ser respeitado o espaço de reivindicação dos servidores como já foi dito e muito bem lembrado aqui nós é que construímos a história desse estado se nós temos algum resultado de trabalho nós como somos os fiéis depositários da sociedade nós é que estamos lá na ponta fazendo esse trabalho de excelência que hoje a Juseng faz e que ontem a imprensa oficial fazia e nem por isso deixou de ser extinta pelo governo que até hoje não disse que veio então meus companheiros meus amigos é somente pelo movimento paradista é somente pela greve é somente pelo último recurso que nós conseguimos pelo menos sermos ouvidos porque como eu disse aquele dia na porta da Juseng podem tentar tirar os nossos direitos podem tentar tirar os nossos recursos financeiros mas não nos tire a dignidade e agora vai a minha pergunta apesar de que já foi feita anteriormente Calazans qual é a efetiva proposta que o governo traz diante do estado de greve do movimento de greve que hoje a Juseng está nele parabéns companheiros e amigos pelo movimento vamos em frente que só a luta vale a pena muito bem está escrito Alessandro Ostelino e depois Andréa Maciel não é isso? com a palavra Alessandro Boa tarde a todos eu queria fazer um questionamento para todos aqui presentes todos os segmentos e ao mesmo tempo uma desconstrução de uma fala a junta comercial vem se intitulando periodicamente como a melhor junta do Brasil o que é ser melhor no contexto de conflito no contexto de crise isso é ser melhor nós estamos erroneamente colocando a junta como a melhor sem cuidar do seu clima interno sem cuidar do seu servidor sem cuidar das relações acho que o humano ele está presente nesse ser melhor então não vamos reproduzir isso de forma leviana nós estamos incorrendo num erro gravíssimo e em relação aos meus colegas eles colocaram fizeram uma colocação que a Auditoria Geral do Estado conseguiu alguns pleitos a gente queria um esclarecimento a respeito disso como que isso foi concedido para ele e não pode ser concedido para a junta comercial agora escrita a Andrea Maciel e depois a Claudiana Pimenta na verdade eu queria saber por que que os diretores colaboradores da junta não batem ponto coloca alguns batem manualmente coloca a hora que quer isso é fácil de ser provado que tem a câmera lá que na hora que a pessoa chega com o carro tem tudo lá eu queria saber por que isso é colocado para a gente e não é colocado para colaboradores nem para diretores nem para alta administração ok, obrigado a Claudiana agora e depois o João Batista minha pergunta vai para a Marinelli Marinelli, eu queria saber qual que é qual a porcentagem da nossa folha de ponto dos servidores mesmo quanto por cento disso significa dos cinco milhões que nós arrecadamos e mandamos para o Estado todo dia e por que também para o Calazans se a junta é uma autarquia qual a legalidade do Estado de estar com esse dinheiro que nos pertence já que é autarquia ela tem que ter uma liberdade financeira ok, os questionamentos serão respondidos no final o João Batista e depois o Samuel Samuel Ferreira Gonçalves boa tarde gente eu sou o João Batista eu sou auditor fiscal da fazenda também da Conacat que é a confederação nacional das carreiras ativas do Estado e do Sinfais Fisco antes eu ia parabenizar o pessoal da Juseng pelo movimento que é extremamente justo que infelizmente vocês passaram a pertencer à fazenda e ali eles falam grosso com os pequenos e fino com os grandes então a gente assiste ali hoje na fazenda uma situação realmente escabrosa porque é um clima organizacional doentinho e vocês agora fazem parte dele parabéns infelizmente a fazenda está sendo gerenciada pelo mesmo grupo há mais de 15 anos não mudou ela está totalmente assim o Pimentão infelizmente não conseguiu modificar isso por um sério faturado porque vive essa situação realmente calamitosa que o país vive e o Estado é um dos piores em termos de situação financeira e pior o que a gente assiste hoje é um grupo de gerentes que veio através da AGE todo ele veio da AGE que na verdade quem manda na fazenda é AGE através do Onofre e do Visoto que estavam lá há mais de 10 anos eles criaram um modelo não tem modelo nenhum de planejamento fiscal de combate à sonegação de aumento de arrecadação o que se há é simplesmente refis mineiro copiando o governo federal esse governo golpista eles estão copiando refis e nele vocês não veem os meandros por exemplo a AGE no último refis de regularismo eles ganharam em torno de cada advogado em torno de 500 mil reais em folha separada que não vem em lugar nenhum eu fiz uma matéria sobre isso eu fui até perseguido estou sofrendo processo administrativo parte em função de divulgar algumas anomalias absurdas que existem ali que não pode falar por quê? aí vem lá por quê? nós temos a corrigedoria onde o corrigedor está lá há mais de 15 anos o cara ganha 50% a mais e faz do que a administração mandar então eles perseguem o pequeno e os apaniguados o pessoal da autogerência continua lá sempre fazendo o que bem quiser sem respeitar a lei praticando assédio tudo que você pode imaginar eu que sou ali um opositor constante sofro perseguições tive até que sair até mesmo motivo sair assim peguei uma diretoria graças ao sim faz físico da Conacate sofri até ameaça de morte porque fiz algumas denúncias lá que era escabrosa a gente realmente então tem muita coisa errada a gente precisa lutar quer dizer, criaram o prêmio lá que na verdade não é prêmio nada, é um salário direto para quem está na ativa através dele mais de 50% dos auditores ganham acima do teto não respeitaram o teto e assim vai a gente perde o calazão que está aqui realmente que é uma pessoa já que tem uma vivência sindical muito grande que tente interferir ali porque a gente sabe o que é a situação o que ele pode fazer para modificar esse cenário sem perspectiva extremamente doentinho daqui a pouco o calazão a gente não vai querer mais prêmio de produtividade vai querer prêmio Rivotril por favor prêmio Rivotril muito bem agora escrito o Samuel Ferreira Gonçalves boa tarde a todos meu nome é Samuel sou técnico da Juseng eu queria falar aqui algumas coisas que me causam estranheza nessa fala toda aqui a primeira coisa é a ausência do presidente da junta comercial uma vez que certa vez em uma reunião com os servidores da junta ele afirmou que toda vez que ele ia para alguma reunião com o secretariado do estado as pessoas chegavam e falavam para ele assim lá vem o donaldo cobrar as reivindicações dos servidores da junta então eu quero saber cadê o donaldo para cobrar as reivindicações dos servidores da junta aqui a primeira coisa é a segunda coisa que me causa estranheza é o governo falar que não tem dinheiro para reajuste para conceder aumento salarial tudo mais sendo que o governo tem dinheiro para renovar os contratos de terceirizados tem dinheiro para fazer nomeações de servidores está aí no diário oficial então quer dizer e a lei de responsabilidade fiscal além disso ela não impede o reajuste geral de perdas remuneratórias certo a doutora Sara pode falar melhor disso depois também então e além disso o limite prudencial da junta comercial ele não foi atingido então ele está sendo gasto com outros órgãos e o governo insiste em falar que não tem dinheiro mas tem dinheiro para outras coisas agora o que já foi falado aqui que seria um percentual mínimo para o caixa do estado e o governo não tem dinheiro para os servidores da junta comercial sendo que os servidores da junta comercial estão anos e anos anos e anos sem reajuste enquanto outras categorias tem reajuste e anual certo e os servidores da junta comercial estão quanto tempo aí 12 anos 12 anos sem reajuste eu ganho um líquido de 1.600 reais pelo amor de Deus né isso é um absurdo então cadê o dinheiro da junta né e outra coisa que me causa estranheza também é com relação a a por que que o nós já vamos completar aí 15 dias de greve e o governo ainda não chamou os servidores para para a mesa de negociação vocês estão esperando o que nos vencer pelo cansaço é isso vocês estão esperando olha eu vou falar uma coisa para vocês vocês não vão vencer pelo cansaço não isso vocês correm risco de pagar a cara por causa disso entendeu vocês não vão vencer pelo cansaço não vão não agora senhor Calazão o senhor fala de 33% de reajuste sendo que na verdade o reajuste total anual ele não passa de 9% né 8% alguma coisa então quando o senhor for falar que concedeu conseguiu esse reajuste para a gente não fala 33% Calazão fala 8% 9% né porque não é 33% não é 33% o senhor fala 33% eles vão achar que a gente está nadando em dinheiro não nós perdemos dias não trabalhados nós perdemos férias o reajuste não é de 33% por favor deixa o companheiro concluir esse é não é de 33% se você pegar o total anual não é 33% eu ficaria satisfeito com 33% no total anual agora não é e outra coisa também está escrito lá ajuda de custo eu queria que o senhor retomasse essa questão porque no contra-cheque passado veio como ajuda de custo e nesse parece que está previsto como ajuda de custo o senhor falou aí que vai vir como vale a alimentação então quero que o senhor esclareça isso melhor também como que vai ser feito isso também tá bom muito obrigado muito bem nós temos aqui duas questões que vieram por escrito aqui à mesa uma da Juliana que dirigida a Marinelli quando será criada a comissão para apuração de casos de assédio moral na Juseng com membro da associação fundamento da pergunta audiência pública realizada ontem presidida pela deputada Marília Campos em que foi explanada a necessidade da criação de tais comissões no âmbito de toda administração pública segundo ponto do senhor Vitor Martius também a Marinelli ano passado pressionados pelos servidores da Juseng o presidente realizou um questionário de clima organizacional com seus servidores e colaboradores até o momento não foi divulgado o resultado embora já tinha sido apurado quando a administração vai divulgar o resultado e por fim da Irania Ranieri é justo pagarmos 220 mil reais de aluguel mensal sendo o prédio próprio necessitando apenas de reformas tendo o prédio próprio necessitando apenas de reformas e os valores gastos passam para o nosso salário essas são as perguntas eu vou passar aqui a mesa para aqueles que receberam perguntas e questionamentos e aproveito para que após a resposta já possam também fazer a consideração final Calazans Marinelli em relação a pergunta feita pela Diana relativamente ao percentual que essa arrecadação mensal de 4 milhões e 200 mil representa em relação a gastos pessoal esse percentual que se compromete com folha é de 35% em relação a pesquisa de clima organizacional foram iniciadas algumas ações o Alessandro está aqui pode também complementar foram divulgadas em duas ocasiões aos gestores por tópicos e foram iniciadas as tratativas das questões levantadas relativamente a uma comunicação ruim na instituição e esses problemas de comunicação já geraram três reuniões para uma melhoria do clima organizacional no que se refere a este primeiro ponto levantado em relação a pergunta do prédio do gasto com aluguel essa situação já perdura há alguns anos mas também uma tratativa intensa de aquisição de um imóvel novo onde funciona na sede hoje a partir não de do valor colocado aqui como se ele tivesse um valor novo ingressando no orçamento mas esses 32 milhões que foram colocados nas falas aqui que me antecederam relativamente a superávit de arrecadações relativo a quase 10 anos de superávit de arrecadação que custearia e por fim essa relação ao aluguel é adquirido o prédio seria acessado tem alguma outra do prédio pagamento do aluguel questionário organizacional a comissão em relação a pergunta da Juliana sobre a criação de uma comissão eu estou sabendo aqui confirmado também pelo presidente que essa reunião ocorreu ontem vou levar essa sugestão pelo que eu entendi seria uma uma comissão permanente seria criada no âmbito de cada um dos órgãos para apurar sempre esses casos de assédio moral vou levar estou levando a sugestão senhor presidente isso eu vou levar a sugestão na íntegra tal como até vou pedir até para levar esse papel se me permitir Marinelli vai levar a proposta por escrito onde consta que é a presença da associação na comissão interna eu quero saber o seguinte é o crédito que foi feita que foi feita que foi feita no greve onde a minha irmã trabalha lá quando tem turma que tudo quebra todo repete e lá onde nós trabalhamos também as anelas lá treino sobre se dizer como é tudo entendeu e lá nós não temos nada afetado lá faz tudo aberto eu fiz desligações lá eu fiz tudo aberto as canalizações se tiver uma avaliação lá a vaga faz tudo tudo nós não temos o fundo realizamento permanente o fundo é falso então nós queremos um lugar que é realmente da luta comercial que era da Santa do Morro é uma realmente é uma revolução ok dona Eurene a Marilene vai responder novamente o questionamento da senhora que ele já tinha chegado por escrito não é isso? a senhora tem a palavra seria relativamente a questão de insalubridade também que foi levantada aqui do prédio mas essa matéria também foi objeto de uma apuração no âmbito do Ministério Público do Trabalho e eu creio que eu não tenho aqui não trouxe comigo mas eu posso mandar futuramente para a comissão foi considerada que as condições foi promovido o arquivamento do inquérito e foi considerado que as condições do prédio são satisfatórias para o serviço lá prestado sobre o ponto sobre o ponto existe uma legislação que rege o ponto a frequência para membros de direção e eu posso depois até enviar para você pessoalmente essa legislação não trouxe aqui não de jeito nenhum existem regras específicas existe uma legislação e esses casos pontuais poderiam ser declinados como já foram em diversas ocasiões via ouvidoria via denúncias para uma resposta mais o que eles estão dizendo é isso que há um tratamento diferenciado para aqueles que são de outro órgão então que há cargos de funções superiores em detrimento dos servidores se você não tiver uma legislação que estabelece essa diferenciação eu entendo que uma vez que o servidor está disponibilizado para aquele órgão ele tem que seguir o mesmo regramento então isso eu acho que esses esses servidores cedidos por força de convênio à junta comercial o próprio convênio prevê o atestado de frequência como uma modalidade diferente e essa frequência enviada aos órgãos de origem CEPLAG e fazenda mensalmente então eu depois queria pedir a senhora para enviar para a Comissão de Direitos Humanos essa informação para nós termos ela aqui cala as anas eu estou cristiano gente agora nós não podemos fazer esse debate porque senão a gente não vai para a nota taquigráfica e a gente não conclui pedir a paciência vamos lá vamos lá pessoal olha então todo mundo colocou as questões aqui eu pontuei são vários itens assim como eu disse estão duas agendas aqui tem uma agenda que é uma agenda interna que são questões específicas da junta em tese assim nós o governo a secretária de planejamento o governo a secretária de governo nós podemos ajudar tem muitas coisas que são questões internas de clima interno de organização interna que eu acho que nós precisamos qualificar melhor essa questão interna eu não tratei disso até agora mas há um reconhecimento que a gente ou seja há uma orientação do nosso governador do nosso governo que na medida do possível a gente tem que melhorar essas questões internas tem lugares diferentes tem lugares que tem uma boa relação interna outros nem tanto e particularmente é o meu dever sempre estar atento a isso e não é essa função não é essa orientação do nosso governador a gente tem dito o seguinte na medida do possível tudo a gente tem que dialogar sempre eu em tese assim não é à toa eu já fui um dos poucos lugares que eu fui em termos de entidade sindical eu fui lá na associação fui lá conhecer a casa lá no edifício maleta conheci lá sentei com as meninas conversei ou seja um pouco o nosso papel eu tenho feito isso em muitos lugares nem sempre tem êxito mas em tese a gente tem que melhorar essa essa relação sim não tem nenhuma não tem nenhuma nada que justifica não ter uma uma busca de melhoria dessas questões internas eu acho que até em função disso a Juscelia já falou bem aqui pode ter sido isso uma deteriorou muito a relação e nós devemos melhorar essas questões internas porque nós estamos com a agenda financeira muito estrangulada tem problemas tem tem dificuldades tem tem como superar essa situação nós temos que encontrar uma solução mas nós estamos passando e não é Minas Gerais nós estamos passando por uma situação muito séria no mês passado nós tivemos muita dificuldade de pagar folha de pagamento esse mês também o mês começou e a gente não sabe como pagar o folha de pagamento que a primeira parcela é dia 13 semana que vem nós não temos dinheiro hoje nós vamos conseguir mas tudo tem sido uma grande dificuldade como é que é o estado assim a gente olha para eu particularmente o meu secretário o governador eu fiz um estudo da situação financeira do estado na situação salarial do estado de várias categorias mesmo porque eu me especializei internacionalmente nessa questão eu fiz um diagnóstico da situação salarial do estado e das distorções salariais que ocorreram ao longo do tempo e como que entre 2004 e 2009 se agigantou absurdamente o fosso e a disparidade salarial no estado principalmente no momento em que em tese o governo vivia vacas gordas como houve uma desconcentração salarial dos mais dos salários mais baixos como houve uma desorganização salarial na junta com o pessoal da saúde na educação na educação nem se fala é um negócio assim para se ter uma ideia nós chegamos no estado e isso é pouco divulgado nós chegamos no estado em que 80% da educação de Minas Gerais era terceirizada mas cabe você chegar num estado para administrar onde dos 220 mil professores 170 mil são terceirizados é um negócio assim absurdo então houve então houve uma situação grave no momento em que o país estava e fomos na contramão eu não sei se foi o choque de gestão ou uma engenharia que fizeram mas no momento em que alguns setores descolaram no momento em que você tinha um crescimento razoável Minas Gerais chegou a crescer 10% a economia do estado chegou a crescer 9%, 8% seguido e isso não foi passado isso não houve nenhum diálogo com os servidores para conseguir acompanhar isto nós estamos no terceiro ano em que o PIB de Minas Gerais é zero ou seja nós temos chover no molhado mas é bom dizer isso e é bom um representante do governo dizer isso que a administração nossa é uma situação muito difícil o governador não decretou calamidade financeira à toa nós temos todo dia que dar alimentação para 70 mil presos administrar 210 presídios cuidar dos 3.700 escolas nós temos uma agenda em que arrecad pessoal só mais um minutinho de atenção pediu que a Lasan também nós temos uma agenda nós temos uma agenda com uma dificuldade tremenda em função de toda a engenharia arrecadativa que o estado tem tem debate tem discussões etc o fato é que o que nós estamos arrecadando não está dando para a gente assumir as nossas despesas nós estamos com um déficit de mais de um bilhão de dívidas com fornecedores em todas as áreas então não existe uma folga no caixa que permita a gente atender a A, B e C hoje nós temos nós estamos com ações judiciais para pagamento em vários lugares no mês passado por causa de 3 milhões quase que para o pronto-socorro porque nós estamos com fornecedores um pronto-socorro que não recebe há muito tempo e é um hospital de vida ou morte para a população e que nós temos que cuidar disso ou seja nós estamos com uma agenda muito pesada ou seja a situação da junta vai para o tesouro e não adianta a pessoa olhar para ela e achar que o estado vai responder para ela o estado tem uma situação em que nós temos que dialogar com quase 600 mil servidores e arcar com salário mensalmente 600 mil servidores ativo e inativo isso dá mais de 3 bilhões por mês nós temos nós temos nós temos poderes diferentes no estado e de uma e do nós temos nós temos pessoal nós temos nós temos umas disparidades no estado não adianta a gente tampar o sol com a peneira tem disparidades no estado que foram conseguir que foram acumulando ao longo dos anos e que é um absurdo é um absurdo servidores que se dizem servidores públicos ganhar 100 200 400 mil reais é um absurdo para concluir com o Pedro e é um absurdo uma enfermeira do João 23 ganhar mil reais para ficar a noite inteira atendendo gente de todo jeito é um absurdo é um absurdo porque existem servidores públicos de um jeito existe servidor público de outro jeito e isso e isso isso é uma constatação de onde do estado isto é isto é uma constatação da situação do estado brasileiro isso não é um mérito de Minas Gerais uma situação do estado brasileiro isso vale para o pessoal isto vale se a gente se a gente não conseguir calar as anção um minuto se a gente não conseguir concluir até o teto da audiência vai ficar sem encaminhamento a audiência vai ter servido muito para a gente conversar mas de pouca produção concreta de encaminhamento então peço calazans vamos lá peço calazans que conclua por favor conclua depois nós temos a consideração final vamos lá gente consideração final da nossa presidente da associação e o encaminhamento aqui da presidência ok ok vou pessoal vou responder todas as vou responder todas as coisas objetivamente 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 todas as coisas que foram perguntadas eu vou responder objetivamente primeiro primeiro nós demos um reajuste para o vale alimentação o reajuste pode discutir a forma que fosse ok vou lá eu tenho um debate de 30% meu colega tem um debate de 8% 8% é o triplo da inflação do custo da reposição da perdas esse ano vamos lá as perdas as perdas salariais desse ano está gerando em torno de 3% as perdas salariais deste ano está em 3% que é o IPCA ok o vale alimentação foi 8% é pouco é neste momento nesse momento o que nós podemos fazer é dialogar em termos de custeio com o Estado esse custeio vale para o que aconteceu na fazenda pode ter discussões ENES a fazenda e a GE fizeram uma proposta de custeio que envolveu a arrecadação do Estado é uma questão específica não diz respeito a reajuste porque não valeu para os aposentados e não mexeu no salário e na tabela salarial dos servidores da fazenda e nem da GE o que houve lá foi também uma ajuda de custeio inclusive envolveu a arrecadação discordando ou não foi isso que aconteceu lá não aconteceu outro nenhum tipo de reajuste em que mexeu nas tabelas salariais do Estado em nenhum segmento enquanto perdurar a lei de responsabilidade fiscal que a junta está agregada ao Estado e ao Tesouro nós não podemos fazer reajustamento salarial na junta independente do confronto que nós estamos vivendo é um confronto é os servidores estão em greve é é péssimo para o Estado e para a junta é é uma realidade que se mostrou é várias vezes se mostra a realidade enfim é da vida as pessoas entrarem em greve querem as suas melhorias o Estado dialoga com esse movimento dialoga eu estou aqui como Estado dialogando com esse movimento e o que nós podemos fazer com esse movimento em termos de reajustamento de salário a lei que nós temos impede o Estado de dar um reajuste salarial para a junta nesse momento eu afirmei e volto a afirmar isso falei isso antes da greve acontecer qual foi a minha sugestão enquanto nós tivermos sobre o limite da lei de responsabilidade fiscal nós vamos construir um plano de carreira que vai tentar resolver muito da situação econômica das carreiras da evolução da carreira na junta por longo prazo ou seja uma visão de culto médio e longo prazo dialogando com a carreira dos servidores quem vai construir isso uma comissão em que eu vou coordenar dentro da secretaria de planejamento e entre os servidores da junta onde nós vamos discutir passo a passo o que é essa evolução em termos de escolaridade avanço de níveis proposição nas evoluções salariais etc enquanto isso paralelamente a isso nós acompanhamos os relatórios fiscais do estado para que a gente possa pensar num avanço salarial do estado que nós reconhecemos que a situação salarial da junta é insuficiente para os servidores agora o que nós podemos fazer dentro dessa agenda o que nós podemos fazer é isso que eu estou afirmando em nome do estado e queremos fazer isso com respeito com dignidade dialogando com os servidores e eu não estou fazendo mais nada do que a obrigação do estado respeitar os servidores dialogar com os servidores tentar encontrar uma solução nesse momento a agenda econômica do estado permite a gente fazer isto e o que que em tese o que que foi que eu briguei para compensar a perda que em tese teria por vale eu já expliquei foi brigar com o governo e brigar mesmo dentro lá internamente para poder ter esse reajuste para compensar a perda que teria em termos de perder efetivamente os dias trabalhados e as férias isso ajudou parece que não ajudou por quê porque os servidores defragaram uma greve em função da dificuldade financeira só que nesse momento vamos dizer existiu momentos melhores em que o estado estava em condições melhores para fazer uma a nivelar melhor os salários dos servidores poderia mas eu não estava no governo era outro o governo era outro setor era outro senhores nesse momento a minha agenda e a minha governabilidade que o estado tem não permite a gente ter um avanço claro que eu posso falar assim vamos pegar esse nível aqui e nós vamos reajustar esse nível em 60% nós vamos pegar esses servidores aqui desse setor e nós vamos vai ter um teto salarial de 5 mil nesse setor aqui vai ter um teto X nesse momento eu não tenho essa governabilidade não tenho essa agenda isso eu não posso fazer como estado então o que nós podemos fazer o que nós podemos fazer foi que eu tentei discutir para melhorar esse esse custeio para a junta que era melhorar exatamente o que diz respeito ao vale e é claro que é vale e a radiografia é isso como eu disse anteriormente nós não estamos numa negociação eu vim aqui para uma audiência pública na assembleia dialogar com vocês mas eu também acho que o meu colega que falou e eu tenho tem que dar razão está correto iniciou a greve não tinha nenhum não tinha nenhum problema nós dialogarmos então houve das duas partes um problema e um problema em tese nem eu convidei a associação e os servidores para um diálogo imediatamente quando surgiu a greve e nem os servidores nem a junta chamaram o governo para uma negociação ok criou o hiato nós estamos aí com 15 dias de movimento sem ter uma negociação é ruim? então significa que eu tenho que tomar a iniciativa de convocá-los imediatamente para uma sentada onde a partir desse diálogo que nós estamos tendo dessa discussão nós podemos aí a comissão que os grevistas tirarem a gente possa sentar rapidamente e tentar dialogar e tentar construir algum acordo e tentar construir algum desfecho ou seja nenhuma greve é para a vida toda e nenhum governo entra numa greve sem perder ou seja nós estamos no meio de um movimento em que os servidores perdem e o governo perde isso é bom é péssimo para o governo e é péssimo para o servidor é possível encontrar uma solução das vários questionamentos que falaram aqui é nós podemos fazer um processo efetivo para que conclua companheiro vamos lá a gente pode iniciar um processo efetivo para que a gente construa um clima geracional melhor na junta podemos nós podemos fazer um projeto e um processo de combate imediato permanente que combata esse adoecimento essa epidemia que eu chamei de epidemia esse assédio moral podemos nós podemos começar imediatamente a construção do plano de carreira já marcando a primeira reunião podemos nós podemos dar uma aprimorada no que diz respeito a toda a monoclatura a todo o que está escrito sobre vale alimentação podemos são agendas que nós podemos dialogar agora falar assim nós podemos fazer uma agenda de reajuste ou de um plano de reajuste ou se prometer que vai ter um aumento para nós de 50, 60 100% a partir de abril a partir de janeiro a partir de dezembro eu digo para vocês nesse momento eu não posso eu preciso de ter o estado superado esses limites essa situação financeira para que a gente possa construir algo palatável por isso que eu dou muito empenho a esse plano de carreira porque o plano de carreira vai dialogar exatamente com todas as preocupações que se levantaram aqui e quando o plano de carreira como é que eu encaminho o plano de carreira para a assembleia quando eu encaminho o plano de carreira nós vamos estar em três meses dois meses preparando esse projeto enquanto isso o estado vai estar acompanhando a sua realidade fiscal tão logo o estado saia do limite da lei de responsabilidade fiscal esse projeto é enviado e imediatamente é aplicado esta agenda é o que é possível agora vocês vão dizer assim ah mas calazão isso não tem jeito a greve vai continuar mas vai continuar assim porque isso é o que é possível fazer agora volto a repetir nós estamos diante de um conflito o conflito tem consequências para nós os servidores não estão na junta cabe a junta procurar atenuar ao máximo os efeitos na administração interna isso é uma agenda da junta os servidores então a greve é um direito a greve é um direito o governo tem que respeitar por isso nós estamos aqui dialogando agora isso tem custo isso tem consequência para o governo e para os servidores nós podemos dialogar e negociar a redução desses danos ou o retorno ao trabalho em que patamar em que fase eu de antemão já coloco aqui para o Cristiano e para a comissão acho que nós temos que iniciar imediatamente uma negociação e em função disso e hoje quarta-feira amanhã é o feriado eu já de pronto aqui já anuncio para a assembleia para o Cristiano presidindo que eu os convocarei para a comissão de grevistas e junto com a associação para uma negociação ou na própria junta ou na secretaria de planejamento já para a próxima segunda-feira onde a gente possa sentar e dialogar todos os pontos todos os itens que foram levantados aqui e fazê-lo de forma respeitosa e de forma serena de antemão eu agradeço o diálogo e agradeço a assembleia por essa boa conversa que nós tivemos nessa manhã de quarta-feira e mais uma vez me desculpe em algumas coisas que eu falei e me desculpe pelo meu atraso por favor tá bom Carla Zanz agora para consideração eu acho que nós temos algo melhor do que isso não, não, não por favor nós temos algo melhor do que isso é a disponibilidade que ele está apresentando como representante do governo estabeleceu uma agenda com a representação da comissão de greve para retomar as pautas reivindicatórias nesse espaço todos os esclarecimentos eu acho que poderão ser sanados havendo a disposição das partes também se tiver uma parte que não quer conversar aí larga para lá negociação de greve é isso tem que ter primeira coisa a disposição dos dois lados tem três formas de se acabar uma greve com a plena vitória da sua pauta com vitória parcial da sua pauta ou com vitória nenhuma então eu acho que não havendo a disponibilidade do diálogo entre as partes já é vitória nenhuma havendo a disposição eu acho que pode-se tentar construir alguma coisa que seja razoável deixa eu passar para a Alessandra que eu tenho que garantir a fala dela como a nossa presidenta da associação para suas considerações finais depois a gente faz o encaminhamento eu vou ser bem breve nas minhas considerações vou aqui retomar algumas falas mas vou fazer de forma bem sucinta para não atrasar mais ainda o que acontece a Marinelli na fala dela ela falou e até a gente recebeu realmente o ofício do auditor cobrando da gente essas denúncias de assédio moral como eu disse anteriormente na minha fala o servidor não se sente à vontade hoje em relatar esses casos de assédio para os diretores para o próprio auditor para a administração da junta comercial porque o auditor o procurador eles fazem parte dessa administração eles são integrantes dessa administração dessa auto-administração então a gente não se sente à vontade o servidor não se sente à vontade de entregar essas denúncias para eles elas já foram protocoladas no Ministério Público do Trabalho eu vou enviar uma cópia aqui para que fique também aqui anexada mas hoje a gente não se sente à vontade em tratar isso dentro da junta comercial até porque não existe hoje pessoas que para acompanhar isso uma comissão que vai acompanhar isso dentro da junta comercial então a gente não vai hoje a gente não vai fazer isso a gente vai entregar aqui já protocolamos em outras instituições tá é mais uma vez o Carlos Santos ele falou na questão do vale alimentação é o vale alimentação a gente não questiona que só a questão reajuste foi ou não teve reajuste a questão maior é o seguinte além de ter ido para a folha ele está sendo lançado como ajuda de custo e será vinculado a uma meta que não foi negociada que o servidor não tem conhecimento do que é de que meta é essa porque se realmente já tivesse tido esse reajuste o servidor não não é isso não é questão não é reajuste a questão é a forma com que isso foi feita ele simplesmente foi retirado da forma que era pago como a doutora Sara explicou aqui antes da chegada do Calazan e foi jogado na folha e como outros colegas já disseram ele está sendo foi lançado nessa folha de agosto com uma ajuda de custo e foi falado em uma meta nas reuniões inclusive nessa reunião de sexta-feira que a gente teve com o Calazan lá na junta comercial anterior à greve então não tem ainda a gente não tem essa segurança de que ele vai ser pago como vale a alimentação e como forma de recomposição dessas perdas salariais a gente o próprio Calazan citou que na GE foi feito de outra forma como custeio por que não fazer isso para os servidores da junta comercial também se foi viável fazer isso em outras na GE que seja por que não pode ser feito isso para os servidores da junta comercial por que não pode visto que a gente também tem arrecadação própria nós somos super habitados inclusive a doutora Marinelli ele falou o que o dinheiro o recurso que está sendo usado para comprar este prédio é um recurso de superávit de 10 anos por que que esse superávit também não pode ser revestido para o servidor que está há 12 anos sem reajuste salarial entendeu então ele falou foi um reajuste acima do INPC 3% mas nós estamos há 12 anos sem reajuste então faz a conta desse acúmulo que ocorreu desse tempo então assim outra coisa que eu queria que já que o Calazans frisou o governo bate muito nessa questão da lei de responsabilidade fiscal eu gostaria que o governo apresentasse um impacto um estudo de impacto financeiro de um reajuste de 50% dos servidores da junta comercial esse é reajuste que está prevido no acordo de 2015 eu gostaria que o governo apresentasse esse impacto para a comissão e para a gente para que a gente fizesse essa discussão porque como já foi dito esse impacto seria insignificante pois hoje na junta comercial nós temos menos de 180 servidores ativos então não seria um impacto nada tão impossível de ser feito para sinalizar eu espero que essa questão da administração da junta possa também ser resolvida porque como o próprio Hugo disse as pessoas a administração atual da junta está na casa há muito tempo e isso faz com que as pessoas tratem a junta comercial como uma extensão da casa dela então isso tem que ser trabalhado dentro da junta comercial também para que o servidor seja respeitado não seja tratado como se estivesse na casa dessa pessoa e essa questão do terceirizado a gente vê como o salário liberar recurso para a contratação de terceirizado 5 milhões como a gente disse aqui anteriormente concurso por que não esses servidores que hoje recebem 20 mil reais na maioria são servidores da informática que prestam serviço que desenvolvem hoje um serviço essencial para a junta comercial vinculado diretamente à atividade fim da junta e não tem servidores que executam essa tarefa então isso deveria ter servidor porque para assegurar que esse conhecimento permaneça dentro da junta comercial o terceirizado vem desenvolve software e vai embora e leva o conhecimento e o servidor fica lá e depois tem que se virar ou rever outras formas então deveria se pensar concurso dentro da junta comercial para essas carreiras e até para repor os servidores que foram embora porque hoje são 180 servidores para o estado inteiro menos de 180 servidores no estado inteiro então é isso que eu gostaria de frisar e a gente mais uma vez nós associação nós estamos abertos a negociação sim a gente durante todo o percurso nessa atual administração várias vezes eu pedi vamos conversar o servidor está insatisfeito essa greve ela não surgiu de um dia para o outro muitas vezes nós que estamos à frente da juca seguramos para que essa greve não acontecesse que já era para ter acontecido há muito tempo os servidores sempre falavam a gente não calma não é o momento até que não teve mais como segurar isso então o que a gente espera é que tenha esse respeito esse diálogo e nós estamos abertos sim para essa negociação e esse diálogo junto com o governo e eu agradeço mais uma vez ao deputado por nos ceder esse espaço para estar debatendo aqui essas nossas demandas essas nossas reivindicações e agradeço aos presentes obrigado Alessandra eu acho que elas antes que dá para sair daqui dessa audiência com um indicativo de uma reunião não é isso? entre a representação da CEPLAG entre a representação dos trabalhadores e eu acho que no término aqui nós podemos conversar e ver uma data já para ter uma primeira uma primeira agenda de diálogo é igual eu falei nós conhecemos greve já fiz greve as greves são isso instrumento legítimo que o trabalhador tem para fazer a sua reivindicação eu acho que a partir de tudo que foi dito dos precedentes de outros regramentos que ocorreram em outros espaços do contingente que significa dentro da junta do fato dos menores salários pagos hoje está sendo pago pelos servidores entre outros nos servidores da junta ver como que o governo pode buscar uma solução que não seja aquilo que é solicitado nesse momento mas também que não haja ganho que não haja vitória alguma por parte dos servidores seja na parte do abono na auxílio alimentação de alguma maneira é possível você fazer uma recomposição digamos assim em outro instrumento Alessandra que eu acho fundamental muito importante tão importante quanto qualquer ganho financeiro que seja possível nesse momento é o plano de carro salário da carreira e isso eu acho que é imprescindível restabelecer essa comissão grupo de trabalho com a participação dos servidores a participação do governo para tentar montar um projeto que seja razoável para a categoria e posteriormente a gente defendê-lo ali aqui na Assembleia e por fim para a gente também não encerrar a audiência sem uma formalização do nosso posicionamento da Comissão de Direitos Humanos com relação aos trabalhadores nós elaboramos um requerimento a ser aprovado na próxima reunião com o quórum aqui do Direitos Humanos o requerimento é o seguinte o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja enviado pedido de providências acompanhado das notas taquigráficas da 14ª reunião ordinária dessa comissão realizada em 6 de nove de 2017 a presidência da junta comercial de Minas Gerais a governadoria do estado a secretaria de estado planejamento e gestão e a secretaria de estado de fazenda para realizar no âmbito das suas competências as necessárias negociações com servidores da junta comercial de Minas Gerais para o cumprimento do acordo firmado de 2015 entre a autarquia e os servidores evitando esforço especialmente para o pagamento da gratificação do valor de 50% da remuneração mensal a revisão do plano de carreira dos servidores e a garantia de manutenção dos valores pagos a título do vale alimentação previsto na lei 11.456 de 1994 afastando-se qualquer possibilidade de alteração para redução de tais quantias e segundo a urgente apuração de condutas de nepotismo e a sede moral na Jusenck com a aplicação das sanções cabíveis nos termos denunciados a essa comissão em audiência pública requer ainda que seja essa comissão comunicada sobre as providências tomadas e os resultados obtidos esse é o requerimento que a comissão de direitos humanos encaminhará ao governo estabelecendo o nosso posicionamento mas volto a dizer eu acho que muito mais do que a formalidade de ofício da comissão eu acredito na retomada do diálogo do ambiente negocial entre o governo e a junta para a gente poder obter aí um resultado satisfatório para os trabalhadores dentro da contingência que o governo ora aqui está apresentando ok muito bem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convidados e do público convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto